Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Brasileirão. Falamos ao vivo do Pacaembu. Um palco pra lá de especial, por um grande clássico do futebol brasileiro. Corinthians e Botafogo esquenta a luta pelo título. E claro, hoje é dia das crianças. Os jogadores do Corinthians entraram a campo, agora há pouco, todos trazendo crianças. Uma grande fé. Os jogadores estão no gramado, daqui a pouco nós teremos um hilo. Vamos começar a escalação, a escalar os dois times aqui no Pacaembu. Vamos à escalação do Esporte Clube Corinthians Paulista, o líder do Campeonato Brasileiro. Com a camisa 100, centésimo jogo, Júlio César. Aí, número 2, Alessandro. Os zagueiros são, número 13, Paulo André. E, número 4, Leandro Castan. E, na lateral esquerda, Fábio Santos, com a número 6. O Corinthians do meio de campo tem as jogadores. Paulinho com a número 8, é um dos volantes. E o Moraday, número 15, é o outro volante. O Ralf ficou lá com a seleção brasileira. Danilo, número 20. E Alex, número 12. São dois meias que têm ocupado até o espaço lá de centroavante. Porque o Willian joga um pouco mais aberto pela direita. E com a 23, o Jorge Henrique jogando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. O técnico é o Adenor Bach, o Tite. O Tite está aí, conversando com alguns colegas, na expectativa da execução do hino nacional brasileiro. Os times já estão perfilados. Praticamente todos os ingressos foram vendidos no Pacaembu, que tem sido um dos estádios, talvez, mais carismáticos deste Campeonato Brasileiro, com a grande festa que a torcida do Corinthians faz em todas as partidas. Daqui a pouquinho a escalação do Botafogo de futebol e regatas para este grande clássico aqui no Pacaembu. Jogo importantíssimo, a luta pelo título esquentando. Renan é o goleiro com a número 1. Na lateral direita, Alessandro, número 2. Os zagueiros do Botafogo são Antônio Carlos com a número 3. Fábio Ferreira com a número 4. Na lateral esquerda é o Cortez, número meia dúzia. O meio de campo do Botafogo tem esses jogadores. Um pouco mais a direita, o Renato com a número 8. Mais centralizado com a 5, o Marcelo Matos. Aí a surpresa do técnico Caio Júnior. Felipe Menezes joga com a 10. Aí tem o Elkson com a 9, um pouco mais ali, talvez pela direita. O Michael Schwell mais pela esquerda com a 7. E o Loco Abreu vestindo a camisa número 13. Sendo um homem de ataque deste time do Botafogo, que não tem, portanto, o argentino Herrera. E tem escalado o Felipe Menezes. Arbitragem para o jogo desta noite. Aqui no Pacaembu, neste jogo com clima de decisão. O hábito vem da Federação Goiana. É o Elmo Alves Rezende Cunha. Assistente 1 é o Eric Bandeira. Da Federação Pernambucana. E o Alessandro Rocha Matos, da Bahia. O assistente 2. Os dois assistentes são do quadro da FIFA. Vamos ao gramado com os nossos repórteres. O Bruno Lohance acompanhando tudo do Corinthians. O Eric Faria trazendo tudo do Botafogo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Ao lado rapidinho aqui do Tite. Tite, mais uma final. Boa noite. É, agora vão diminuindo os jogos. O caráter decisivo fica cada vez maior. Está pronto? Está pronto. Obrigado ao Tite. Luiz Roberto. E o Botafogo, Eric? Ó, o Caio está dando entrevistas ali. Eu tive a oportunidade de perguntar a ele o porquê dessa mudança, né? Tirando o Herrera e colocando o Felipe Menezes. Ele falou, ó, é simples. Eu ganho mais um jogador no meio-campo. Ele até falou, ó, presta atenção que tem uma outra mudança tática. O Renato vai jogar pelo lado esquerdo, marcando o Paulinho. E o Felipe Menezes, mesmo sendo canhoto, vai ocupar o meio-campo aqui pelo lado direito. Enfim, a gente mostrou na nossa formação tática aí, né, Luiz? É só fazer a inversão. Renato pelo Felipe Menezes. Luiz. Muito bem. Eu estou aqui com o Caio Ribeiro e com o Júnior, os nossos comentaristas, nesta noite de dala aqui no Pacaembu. Bom, meninos. Meninos mesmo, né? Dá pra jogar até hoje. Eles estão fininhos. O Botafogo com essas mudanças e o Corinthians repetindo o time, Caio Ribeiro. Acho que tem tudo pra ser um jogaço. Duas equipes que se preocupam em jogar bola mais do que em neutralizar o adversário. Duas equipes de velocidade e que tem tudo pra fazer uma final antecipada. E aí, Júnior? Luiz, eu acho que se a postura do Corinthians foi aquela que adotou contra o Atlético Goianiense naqueles primeiros 30 minutos, vai ser bastante complicado pro Botafogo, que hoje, inclusive, perdeu uma peça importante, né? Quando joga defendendo pra sair do contra-ataque, que é justamente o Herrera. Torcedor do Corinthians vai fazendo um frisson no Pacaembu. Momento do abraço dos dois técnicos, o Tite e o Caio Júnior. Dois jovens técnicos do futebol brasileiro. O Corinthians vai se posicionando à esquerda do seu televisor. O Botafogo vai ficando à direita. O Júlio César, que hoje completa 100 jogos com a camisa do Corinthians. Por isso, o número 100 às costas. No seu momento de fé, de concentração. Pacaembu lotado, cenário espetacular pra este grande clássico na luta pelo título brasileiro. Olha a torcida do Corinthians, no grito do Bando de Loucos. Autoriza Helmo Rezende. Bola rolando, é brasileirão pra você na Câmara Globo. O Corinthians e Botafogo, os outros times do campeonato, todos de olho nesse jogo. E agora tá rolando também no Engenhão, para Flamengo e Palmeiras. E ainda, na Arena de Pituaçu, em Salvador, para Bahia e Cruzeiro. Um jogo importantíssimo, no lado de baixo da tabela. E o mesmo peso desse aqui, pra Cruzeiro e pra Bahia. Tá marcado aí o primeiro lateral, que favorece o time do Botafogo. O comentarista de arbitragem da Globo hoje, é o Leonardo Gaciba. O Helmo apitando com dois assistentes do quadro da FIFA. Boa noite, Gaciba. Boa noite, Luiz. É, realmente o Helmo com 36 anos, dois assistentes bem experientes, né? Pra que vão auxiliar ele pra fazer o sétimo jogo do campeonato. Ele que foi aspirante FIFA até o ano passado. Fábio Ferreira fazendo a cobrança lá. O Fábio Ferreira tá sempre usando esses cabelos, assim, com cortes diferentes, digamos assim, né? Tá aí o Helmo. Tá faltando um pouquinho de cabelo pro Helmo, em compensação, né? E o Louco Abreu que teve ontem lá com a Seleção Uruguaia, no empate com o Paraguai em 1x1. Aliás, ontem o gol do Fornão, olha o cabelo do Fábio Ferreira. É, não tem um nome esse corte do cabelo, é um corte Fábio Ferreira. Mas o Louco Abreu perdeu o posto de maior artilheiro da história da Celeste, que tava empatado com o Fornão e com o jogador das antigas, chamado Scarone. O Fornão fez o gol ontem lá. Se mandando aí o Fábio Santos. Marcado pelo Alessandro. Ela vai saindo, o lateral favorece o Botafogo, segundo Helmo. Ela teria desviado, por último, no Fábio Santos, no entendimento do Helmo. Torcedor do Fornítico, muitas crianças no Pacaembu, nesse dia 12 de outubro, dia das crianças, dia da Padroeira do Brasil, feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia da Padroeira do Brasil. Só mais uma informação sobre essa nova formação do Botafogo, segundo o Caio. Ela foi muito bem explorada no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, lá no Olímpico, quando o Botafogo venceu por 1 a 0. Última vitória, inclusive, do Botafogo aí no campeonato. Lateral favorecendo o time do Corinthians lá pela esquerda. Fábio Santos tentou pro Danilo, a bola passou. Aí vai sobrar do lado esquerdo com o Alex. Ficou no chão, queria a falta. O Helmo mandou seguir. O Alessandro sai jogando do lado direito. O Corinthians pressionando a saída de bola do Botafogo. É comecinho de jogo no Pacaembu. Aí bola em profundidade. Aí o Elkerson, vencido um dos destaques do Botafogo. Foi pra cima do Castanho, melhor pro zagueiro do Corinthians. Ele faz a proteção pra bola sair pela linha de fundo no primeiro tiro de meta da partida. Aí você vê o Castanho, fez um dos gols da vitória de domingo contra o Atlético Goianiense. A nova dupla de zagueiros do Corinthians. Aliás, por sinal, hoje o Chicão foi capitão e titular durante três anos, praticamente. Volta ao banco de reservas. Volta depois de quatro jogos, né? Chicão que não teve uma fase tecnicamente tão boa assim. Acabou até pedindo pra sair do time. E depois ficou como opção pro Tite, que retorna com camisa três hoje como reserva. Alessandro com o Michael Suel. Aí o William. Chega Renato. Como destacou o Eric, tá jogando do lado esquerdo hoje o Renato ali. Uma orientação técnica do Caio Júnior. Tática do Caio Júnior. Aí o Alessandro, os dois laterais direitos hoje. Os dois se chamam Alessandro, não é uma coincidência. E aí você vê o Michael Suel marcado pelo Alessandro. É o comecinho dos jogos das 9h50. Peronada de Brasília, por enquanto, nenhum gol. Aí o Michael Suel. Lá no chão, o Michael Suel, tá marcado a falta do Moradei. O Elmo tá apitando a falta ali em cima do camisa sete do Botafogo. Mais uma vez o lance aí em cima do Michael Suel. Foi clara a falta, Gaciba? Sim, a falta existiu. Realmente projeta o corpo impedindo a passagem do jogador do Botafogo. Falta. O Botafogo tem, você tá vendo ali o Paulo André orientando a barreira. Ele falou alguma coisa ali com o William, vai saindo. E aí o Júlio César orientando apenas o William. Um homem apenas só pra atrapalhar um pouquinho. Quem chuta bem pelo Botafogo é o Elkerson. Embora seja distante, por um chute direto normalmente pras pretensões do Elkerson. E o Felipe Menezes, que é bom pra fazer o cruzamento. Tá valendo isso aí. Olha o Botafogo chegando, a chance do primeiro tá marcado o impedimento. O Marcelo Matos, quando recebeu, o assistente marcou o impedimento dele, Marcelo Matos. O Louco Abreu tá fazendo ponderações aí com o Helmo. E a gente tá revendo toda a jogada pra interpretação do Leonardo Gaciba. O gol é completamente legal, Luiz. O gol é completamente legal. O Louco Abreu fica em posição de impedimento, até pra tirar um pouco da tensão. Mas ele não se move em momento algum. Vem o jogador por trás da linha de defesa e toca pra trás. É um erro grave do árbitro assistente, que acabou indicando no segundo momento que o jogador estando a dois metros atrás da linha da bola. É um grande equívoco do árbitro assistente, o Alessandro Rocha Matos também. É, provavelmente ele deve ter confundido o Marcelo Matos com o Louco Abreu, porque não tem outra explicação, né? Não tem nenhuma dúvida, Luiz. Até que o posicionamento dele era perfeito, né? Pra poder assinalar aquilo que aconteceu exatamente na jogada. Tá jogando o Felipe Menezes, que foi a novidade que o Caio Júnior trouxe pro campo, barrando o Herreira. Ele tentou pro Elkson. Outra vez pro Felipe Menezes. Encostou na marcação o Paulinho, trombou. Agora ficou mais atrás ali no Moradei. Moradei saiu jogando com o Fábio Santos. Foi o Elkson, tentou atingir a bola, atingiu a bola. E o Fábio Santos, a arbitragem, tá marcando o lateral, que favorece o time do Corinthians. Luiz, diga. Você falou da possibilidade do Alex e do Danilo chegarem, né? Pra compor ali aquele meio do ataque. O Tite já pediu pro William. O William bem aberto, bem aberto pra ganhar espaço pra hora Danilo, hora Alex chegarem na área pra concluir. O Alex que tá caído aí. A falta foi marcada sobre o camisa 12 do Corinthians. Nessa dividida com o Marcelo Matos. Ele tentou com os braços ali evitar um choque mais sério. Acho que até conseguiu, né? Pelo menos se levantou. Como se nada tivesse ocorrido de mais grave. Aí o Jorge Henrique. Passou o Fábio Santos. Jorge Henrique traz pelo meio. Tocou mais atrás do Paulinho. Ele protege. Tentou fazer a jogada pelo centro. Sobrou com o Danilo. O Danilo vira pro William. É uma das jogadas mais importantes do Corinthians. O William traz da direita pro meio. Arrumou a jogada no meio pro Paulinho. Acabou desarmado. Sai jogando. O Marcelo Matos pro Botafogo. Aí o Michael Suell. A jogada de velocidade pela esquerda. Tem sido um dos fortes do Botafogo com o Michael Suell. Ele vai pra cima da marcação. Trouxe pro pé direito. Tocou mais atrás. Marcelo Matos. Clareou. Tentou o chute pro gol. Explodiu no Paulinho. Olha a volta com o Cortez. Cortez fez o levantamento. Vai subir o Elkson. Desviou de cabeça. Louco Abreu saiu o Júlio César pra fazer a defesa. E ele imediatamente já faz a ligação com o Fábio Santos. São os primeiros seis minutos. Jogo quente. Jogo bom. Jogo importante. O relógio voa. A hora passa rapidinho. Aí o Jorge Henrique. Trabalhando do lado esquerdo. Tentou o Fábio. Trouxe pro pé direito. Com a esquerda mesmo cruzou. Boa bola pro Alex. Foi pra dividida. Chega o Fábio Ferreira tirando dali. Aí o Louco Abreu parando de cabeça buscando o Elkson. Lateral pro Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai rever. Com a participação do nosso super tirateima. O lance que foi. Não chegou a ser um gol anulado. Porque quando a bola foi tocada. Vamos ver já. Tem um lateral ali bem no meio do campo pro Corinthians. Olha só. Cobrança da falta do Felipe Menezes. A posição dos jogadores que vão participar do lance. Você percebe né Gaciba. Que todos que você disse estão em posição legal né. Exatamente. Olha o árbitro assistente lá. O árbitro assistente em momento algum ele levantou a bandeira. Ou seja. Ele tá considerando todo mundo legal. E é um momento que toca a bola pra trás. Quase dois, três metros. Isso é outra jogada completamente diferente. Aquela jogada anterior já tinha acontecido. Todos os jogadores do Botafogo estavam habilitados. Inclusive o Louco Abreu de participar nesse segundo lance. Falta sobre o Fábio Ferreira. Foi o cara que tocou a bola pra trás pro Marcelo Matos ali. Naquele lance do gol anulado. A gente deu a impressão que é uma jogada ensaiada. Porque na primeira jogada. Os dois jogadores do Botafogo ficam completamente parados até dominar. É a jogada. O Brasil inteiro ligado no Brasileirão 2011. E olha, hoje nós tivemos São Paulo Internacional 0x0. Você tá vendo aí o Caio Júnior. O Grêmio perdeu para o Figueirense em casa por 3x1. Havaí e Atlético Goianiense empatarem 2x2. E o América espetou 4x1 no Ceará. Jogando lá em Sete Lagoas. Ceará com 32 pontos ali. Com uma luta frenética contra o rebaixamento. Show do intervalo vai mostrar. Lances do empate São Paulo Internacional. E os gols desta rodada pra você. Além, claro, de Flamengo e Palmeiras. Palmeiras nesse clima tenso. Com agressão ontem sobre o João Vítor e um dos seus jogadores. A delegação só viajou hoje. E ainda Bahia e Cruzeiro. Era um jogo importantíssimo em relação ao rebaixamento do campeonato. Ela passou pelo Elkerson. Ficou com o Fábio Santos. Sai jogando pro Corinthians. Aí ele toca pro Danilo. Luiz, a revolta aqui no banco de reservas do Botafogo é muito grande com esse gol no lado. Toda hora eles se olham pra cá, reclamam. Enfim, Caio e os outros integrantes estão muito bravos. Aí o Morabei. Recebeu. Tá longe, mas vai tentar o chute. Chega a Cortez. Para de cabeça. Vai subindo o Michael Suelho. Dá uma casquinha. Entrega pro Cortez. Aí vem o seu melhor, né? Que é o apoio, Cortez. Vai pra cima da marcação. Encostou o Paulinho. Ele domina. Trabalha com o Michael Suelho. Tem o Felipe Menezes pelo meio. É marcado por três jogadores. O time do Corinthians... Essa é uma característica forte do Corinthians. A recomposição. O time volta quase tudo. Na marcação, na ocupação dos passos. Aí o Renato. Passa errado. William recupera. Aí saiu jogando com o Paulinho. Esse é o Alessandro. Foi puxado pelo Felipe, nem pelo Elkerson. E o Juiz está marcando a falta que favorece o time do Corinthians. Você está vendo o Caio Júnior ali fazendo gestos. Sentado lá no banco de reservas. E nesse momento, Caio, o Botafogo sai um pouquinho, né? Chega a surpreender uma postura talvez mais adiantada do Botafogo dentro da casa do Corinthians? Chega a surpreender. Você falou da marcação forte do Corinthians. Outra marca jogando aqui no Paquembu. É uma pressão nos primeiros 15, 20 minutos. Não está conseguindo exercer isso justamente pela postura do Botafogo. O Botafogo vem com a proposta do contra-ataque em velocidade. Alex e Fábio Ferreira. O Juiz entendeu que o lance foi faltoso do Alex. Marcou falta que favorece o time do Botafogo. E nesta segunda estreia, aquele beijo. A nova novela das sete. Aí o Michael Swell. Olha essa espirrada, vai ficando ali com o Paulinho. Paulinho toca atrás do Paulo André. Levantamento para o Alessandro. Alex. O Willian deu vantagem ao árbitro. O Willian levou bem pelo meio. Danilo pedindo. O Willian tentou um chute. A bala desviou e vai saindo pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Corinthians. O primeiro escanteio aqui no Paquembu. Danilo vai lá. Alex vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Já está autorizado. O Alex é o primeiro escanteio do jogo. Alex levantou. Foi bem o Renan. Com as duas mãos de soco, tirou dali. Felipe Menezes. Acabou perdendo. Jorge Henrique. Chegou para fazer o corte do Renato. Ganhou bem e trabalhou do lado direito. Aí o Felipe adianta para o Elkerson. Elkerson vai para cima da marcação do Moradei. Tocou mais atrás no Felipe Menezes. Devolveu para o Elkerson. Fez um cruzamento buscando o louco. Louco Abreu. Louco Abreu. Louco Abreu, número 13. Tem mais uma saída. Em altíssima velocidade no contra-ataque do time do Botafogo. O desvio no meio talvez até tenha ajudado ainda mais o Louco Abreu. Que no seu melhor estilo. Mais uma vez. O Elkerson vai no fundo. Cruzamento, desvio. Louco Abreu de cabeça. Para balançar a rede do Corinthians. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Louco Abreu. Botafogo saiu agredindo mais do que se esperava. Faz um a zero. Exatamente, Luiz. Ele usou o antídoto melhor para poder assustar o Corinthians. E foi determinante. O toque na cabeça do jogador do Corinthians. Para deixar o Louco Abreu naquela posição privilegiada. Esse toque no meio do caminho ajudou a cabeçada do Louco Abreu, Caio? Ajudou. Ajudou. Acho que o cruzamento sairia até um pouquinho mais baixo. Esse desvio saiu sob medida para o cabeceio do Louco Abreu. Luiz. E logo depois do gol, o Júlio César, goleiro do Corinthians, se levantou e fez aquele sinal de bater. Como quem diz, não deixa o contra-ataque chegar para o jogo antes. Ficou revoltado o goleiro do Corinthians. É, o contra-ataque foi em altíssima velocidade mesmo, né? E a ocupação do Elkson hoje na ponta. O Elkson normalmente não faz aquele lado direito do campo. É o Herreira que faz aí. Ele está fazendo aquele lado lá hoje. É, exatamente. Para fazer praticamente a mesma função, Luiz. E o Botafogo esperou o momento, não somente para definir a jogada. Esperou o melhor momento para definir a jogada, inclusive com o passo para trás para o Elkson, para depois acontecer o cruzamento. E a jogada foi toda ela desenvolvida com a participação do Felipe Menezes, né? Foi a modificação que o Caio Júnior fez no time do Botafogo. Uma tirada, uma retirada do time do Herreira. Fábio Ferreira tocando de cabeça para o Alessandro. Aí mais atrás no Antônio Carlos. Dá um chutão lá para o ataque, chega Paulo André. Esse é Alessandro. Se movimentou o Paulinho pelo meio, o Willian pela ponta direita. Bora para o Willian. Cortez da marcação. O Willian levou bem pela diagonal. Trabalhou mais atrás agora com o Moradei. Moradei substitui o Ralf, que esteve com a seleção brasileira nos dois amistosos nos últimos dias. Aí dominou o Alex, tentou fazer o giro. Protegeu o Marcelo Matos. Está um carrapato em cima do Alex. Fez o corte, tocou na direita para o Elkson. Ele tentou uma jogada já tocando para concluir na frente, mas saiu muito forte o toque. A grande família. Amanhã, depois de fina estampa. Lotadinho para Caimbu. É clima de decisão mesmo. Há dez rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Jorge Henrique. Tentou o toque mais atrás. Fábio Santos na dividida com ele e Fábio Ferreira. Chegou rasgando e ficou sentindo o Fábio Ferreira, hein? Os dois, por sinal. O barulho da dividida foi impressionante. Eu estou do outro lado do campo e ouvi claramente. A gente está vendo aí o Fábio Santos caído. O Fábio Ferreira também. O Fábio Ferreira imediatamente levantou a mão no sentido de que aconteceu algo de estranho aqui. Olha, a gente está revendo. Caciba, primeira pergunta que se faz aí. O Fábio Ferreira tem força desproporcional nesse lance ou é do jogo assim mesmo que está valendo? Não, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A disputa, para mim, foi uma disputa forte. Realmente forte, mas nada ilícito. De nenhum dos dois atletas. Tem uma atitude ilícita, não. O Fábio Ferreira está aí. Vai ser atendido já, já, pelos médicos do Botafogo. Já chegaram lá os médicos, também o massagista do Botafogo. Mesma coisa para o Fábio Santos. O jogo está 1 a 0. Vamos ver o gol do Botafogo desde o início da jogada mais uma vez? Vamos lá. Olha, a jogada começa lá com o Renatinho. O Renato ganha. Trabalha com o Felipe Menezes. Ele dá um toque para o Elkson. Elkson se manda, devolve para o Felipe Menezes. De novo no Elkson. E aí o cruzamento, o desvio e o Loco Abreu. Não chegou a ser um peixinho, mas ficou a caráter. Para o Uruguai, o Loco Abreu. O nono gol dele no Campeonato Brasileiro. Abreu que esse ano faz o vigésimo segundo gol dele em 33 partidas. E nunca ficou tanto tempo num clube, né? O Botafogo é o clube que ele mais jogou na vida dele. Consida do Botafogo, feliz da vida. Para você entrar no clima de Corinthians e Botafogo. Nossa, a câmera colocada lá. Foi buscar no meio da torcida do Botafogo. Esse clima, por enquanto, de festa. O time vai vencendo por 1 a 0. O Juiz está parando o jogo e marcando a falta. Cometida pelo Elkson. Sai jogando o Corinthians. Aí você vê o Paulinho trabalhando com o William. O William tem um Alex pelo meio. Tentou o drible em cima do Cortes. Ficou no chão. E o Juiz mandou seguir. Os jogadores do Corinthians ficam desesperados ali, reclamando muito. Tinha uma falta sobre o Alex que o Juiz entendeu que não houve. Aí o Paulo André. A falta foi no William. A jogada foi no William. Jorge Henrique. Protege. Tentou ganhar a jogada do Alessandro. O Alessandro fica apontando a bola, mas o Juiz entendeu que houve falta sobre o Jorge Henrique. O Jorge Henrique jogou o tempão no Botafogo, né? Jogou mais de 100 partidas com a camisa do Botafogo. Alex vai para a cobrança da falta. Os jagueiros do Corinthians, grandalhões. Tanto o Castan como o Paulo André vão lá para o interior da grande área. O Corinthians vem para a pressão. Levantamento. Toque de cabeça. Passou a esquerda do gol. O Renan caiu. Você vê de novo, olha. Cruzamento. O Paulo André tocou de cabeça. Saiu tirando tinta da trava esquerda. Dá mais uma vez a cabeçada. O movimento perfeito. Tem que tirar do goleiro, né? Tem que botar no cantinho. É, Luiz, ele não levou sorte, né? O Antônio Carlos perdeu um segundo, que foi exatamente o tempo que ele conseguiu chegar para desviar a bola. Toque de cabeça do Paulinho. Vai chegando lá o Antônio Carlos. Bateu no Jorge Henrique. Jorge Henrique brigou. A bola vai saindo pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Corinthians. Alex se prepara para fazer a cobrança. O torcedor do Corinthians provoca aquele frisson no Pacaembu. O clima fica ainda mais saboroso para você. Vai o Alex na cobrança. Levantamento. Danilo. De cabeça jogou sobre o gol. Nós temos um lance no Engenhão. Flamengo e Palmeiras estão jogando. O Flamengo na parte de cima da tabela. O Palmeiras jogando as suas últimas esperanças de brigar pela Libertadores. Aí jogada ali, ataque do Flamengo. E o Bottinelli de cabeça. Thiago Neves em cima. Que isso! Thiago Neves em cima do Deola. Depois o Léo Moura no travessão. Isso é uma sequência de inacreditável, né? Se tiver a critério de desempate no Inacreditável Futebol Clube. Um dos quadros que marcam o nosso Globo Esporte todos os dias. Logo depois das notícias da sua cidade. Dez para uma da tarde pelo horário de Brasília. Aí o Paulo André. Esse é o Alessandro. O Botafogo volta com todos os jogadores que se chamam atrás da linha da bola. A bola está aí. Todos estão na direção do campo do Botafogo. Paulo André. Se movimenta o Alex pelo meio. Também o Paulinho. Ele tentou a jogada com o Alex. O Alex cai agora na ponta direita. Toca no Danilo. Danilo protege. O Paulinho se movimentou pelo meio. O Willian também. O Willian tentou um toque para o Alex. Apareceu para fazer o corte. Lá atrás o Antônio Carlos. Botou no contra-ataque lá para o Loco Abreu. Júlio César. Fora da grande área. Aqui no Botafogo uma certa apreensão com as condições do Fábio Ferreira. O Gustavo está no aquecimento. Caio toda hora olha para o zagueiro do Botafogo. Chegou aí o Fábio Ferreira jogando essa bola em lateral. Que favorece o time do Corinthians. Daqui a pouco no nosso show do intervalo dos gols. Dos jogos da tarde. Também os lances mais importantes. O empate entre São Paulo e Internacional foi 0 a 0. Esse jogo em Barueri aqui na grande São Paulo. Willian. Cortez chegou tirando. Agora sobrou com o Paulinho. Paulinho para o Danilo. Danilo tem um Alex pedindo. Ele tentou um chute. Fábio Ferreira chegou travando. Agora sobra com o Jorge Henrique. Aí o Jorge Henrique ali do lado esquerdo. O Juiz está marcando. Lateral. Está fazendo o gesto lateral para o Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar. Olha o Leonardo Gaciba. Acho que o Elkson chegou meio forte na jogada. Não chegou não ou foi normal? Não, falta. Falta a entrada. Realmente foi faltosa. Está soltando um pouquinho demais o jogo. Está aí o Danilo. Trabalha com o Jorge Henrique do lado esquerdo. Foi desarmado. Felipe Menezes. Aí sai jogando. Trabalhando com o Abreu. Abreu tentou um toque na direita, mas acabou errando o passe. O Corinthians recupera a posse de bola. O Corinthians já vai chegando a 59% de posse de bola. O Botafogo tem 1 a 0. Gol marcado pelo louco Abreu. Para variar de cabeça. Aí o Castanho. O Corinthians que no domingo enfrenta o Cruzeiro lá em Sete Lagoas. Que jogo, hein? Cruzeiro desesperável. O Corinthians brigando diretamente pelo título como líder até aqui do Campeonato Brasileiro. Aí o Marcelo Matos. Montou fazer o dupe. Foi desarmado pelo Danilo. Só na bola, segundo o Elmo. O Elmo que é o juiz da partida. Sai jogando o Fábio Santos. Aí o Leandro Castanho. O Fábio Ferreira, por enquanto, não fez nenhum gesto. Depois da última vez que ele foi consultado sobre as condições dele. Levantamento lá na ponta direita. O William domina a mão. O lateral favorece o time do Botafogo. O Corinthians conseguiu, Caio, digamos, igualar o comportamento emocional do jogo depois do gol que sofreu? Emocional talvez, mas apesar de ter mais posse de bola, não consegue furar o forte sistema de marcação do Botafogo. Você vê que o Renan praticamente não foi exigido até aqui. Paulinho trabalhando com o William. Do lado direito o William faz o cruzamento. Olha o Jorge Henrique. Sumiu para fazer o corte o Marcelo Matos. A bola volta do lado esquerdo com o Danilo. Fábio Santos vai passando o Danilo. Clareou, pode até bater para o gol. Ele tentou meio que por cobertura. Meio cruzamento, errou geral. Globo, a gente se liga em você. Itaú, crédito consciente e feito para você. Amanhã nós teremos três partidas fechando a rodada. Atlético Paranaense Vasco, Atlético Mineiro e Santos e Fluminense Coritiba. William, o corte está ali na marcação. William trabalhou com o Alex. Devolução para o William. Chegou o Renato por baixo. Foi na bola. Que espirra e sobra com o Marcelo Matos. Também passou pelo Corinthians. Teve uma boa passagem pelo Corinthians o Marcelo Matos. Michael Suell protege ali pela meia esquerda. Aí tenta fazer a jogada individual. Vem pelo meio. Trabalhou bem com o Felipe Menezes. Perdão, esse é o Elkson. Elkson toca na ponta direita. Quem recebe é o Loco Abril. Loco Abril traz para o pé esquerdo, o que é o bom. O Elkson está ali próximo dele. Chegada do Corinthians. Saiu. O Loco tentou um toque. O Danilo cortou. A bola ficou com o Marcelo Matos. Espirrada ficou na direita. Elkson tentou o cruzamento. E a bola vai saindo, saindo em lateral. O que favorece o time do Botafogo. Há pouco, o Luiz Roberto falava do aproveitamento do Loco Abril nos gols de cabeça. Ele, em 47 gols pelo Botafogo, marcou 12 com a cabeça. Dá quase 30%. Realmente, um aproveitamento alto nas cabeçadas. Aí o lateral para o Botafogo. Foi lá para fazer a cobrança. O Alessandro. A bola fica no meio. Recebe o Felipe Menezes. Tentou a jogada na esquerda. Nem o Michael Suell, nem o Loco Abril. Eles não se entenderam no deslocamento ali. A bola ficou com o Alessandro. O Alessandro está jogando do lado direito. Encosta o Renato na marcação. O Danilo se movimenta e pede. O Cortes cortou. A bola fica com o Michael Suell. Michael Suell tem o próprio Cortes na velocidade do lado esquerdo. Michael Suell tocou no Cortes. Cortes e o Michael Suell pedindo. O Elkson na ponta direita. Ele faz a inversão. Toca no Elkson. Amachou no peito. Trouxe para a perna esquerda. Mais atrás ficou o Felipe Menezes. Ele bateu fraquinho. A bola foi pela linha de fundo. Vamos dar uma olhada na classificação, na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai indo a 51 pontos com esse empate. Vai se mantendo na liderança. Mas, por exemplo, o Vasco, que tem 50, joga amanhã. Joga duríssimo contra o Atlético em Curitiba. O Botafogo, com a vitória, está indo a 49. E tem um jogo a menos. É contra o Santos na Vila. São Paulo foi a 48. O Flamengo, com o empate, vai indo a 48. Está ruim para o Fábio Santos, hein, Luiz? Está bancando. O Hélder já está aqui pronto com a camisa 18 para entrar naquela dividida para o Fábio Ferreira. Claro, o Corinthians, evidente, está se mantendo na sua pontuação. 51 pontos. Está perdendo o jogo. O Botafogo está somando 3. O Corinthians se mantém na liderança. Mas, bota a liderança em risco em caso de derrota. Olha a importância do jogo. E o jogo contra o Santos do Botafogo é na quarta-feira que vem. Daqui uma semana. Aí o Jorge Henrique. Chegou ali o Alessandro. O Fábio Ferreira foi na dividida. A gente está marcando a falta do Fábio Ferreira. O Alex se levantou ali aos pouquinhos. O Alex está com aquela cara por toda hora em cima de mim. Olha a torcida do Corinthians aí. A falta é boa para o Corinthians. O Alex conversou ali com o Jorge Henrique. O cara não é tão próximo. O Corinthians tem bons chutadores. O Alex é um canhoto. O negócio está mais da batida do lado direito, mais próximo. Mas fez gols importantíssimos de falta na sua carreira inteira. E tem o William. Vai bater de pé direito. 28 metros e meio a distância da bola para a linha de gol. A barreira do Botafogo está na posição correta. Está até além dos 9 metros e 15. Alex e o William. 26 no primeiro tempo. 1 a 0 o Botafogo. Olha o Alex na cobrança. Ele e o William. Partiu o Alex. Roladinha para o William. Globo, a gente se liga em você. Brama, o sabor oficião do futebol. E logo depois do futebol tem as emoções de O Astro. Depois do Astro, as notícias do Jornal da Globo com o placar da rodada trazendo tudo desta rodada do Brasileirão para você. Está jogando o Corinthians pela direita ali com o Paulinho. O William protege. O Cortes está na marcação. Mais atrás se movimentou o Moradei e recebe. Vira o jogo para o Fábio Santos. A distância o Elkson está acompanhando. O Fábio Santos tem uma certa liberdade para seguir em progressão. Proposital, né, Luiz? Levantamento para o William. Que bolão. Tentou a casquinha. Voltou para o William. Pé direito. Bateu o Cortes. Cortou. Agora voltou no Danilo. Danilo tentou para o meio da área. Marcelo Matos aparece tirando. Agora volta no Danilo. Alessandro está marcando. Jorge Henrique faz o giro. Ganha do Elkson. Tentou o passo que vai direto nas mãos do goleiro Renan. Que saiu lá para fazer a defesa. Você falava do posicionamento do Elkson, Luiz. Mas é proposital. O Botafogo quer exatamente jogar em uma faixa de campo de 30 metros. Onde fica mais difícil para o Corinthians para fazer esse toque de bola. E agora essa bola do William era para ele rolar para o Paulinho, né? Vinha sozinho na meia-lua sem marcação. A gente está revendo aquela dividida. E o Fábio Santos fazendo ali o sinal. Aquele sinal de... Não dá. Pode mudar. O Alessandro não tinha percebido. Veio cobrar o lateral, olhou para o Tite e falou assim. Tio lá. Ele falou, é, pediu para sair. Ele falou, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Alessandro, que é capitão do Corinthians hoje. Não deu para o Fábio Santos depois daquele encontrão lá com o Fábio Ferreira. O Weldinho. Era o Weldinho, mas agora ele prefere ser chamado de Welder. Entrando no time do Corinthians. Aí o Fábio Ferreira. Fábio, pelo menos, por enquanto, parece que dá para continuar. Bola em profundidade. Elkson na velocidade. Chega na marcação. O Weldinho tentou fazer o cruzamento. Subiu o Castanho, a paranha de cabeça. Agora fica com o Jorge Henrique. O Alessandro consegue tocar nela para o Michael Suel. O Michael Suel marcado pelo Alessandro. Aí o Michael Suel preparou a jogada no meio. Tentou para o Felipe Menezes, foi desarmado. Saiu jogando ali o Leandro Castanho com o Paulinho. Cortez devolve o drible do Willian. O Willian tem o Alex fazendo a infiltração pelo meio. O Willian vai para cima. Chega Renato com a marcação. Está marcada a falta. O Renato em cima do Willian. Peladores do Corinthians fazem uma certa pressão em cima do juiz. E o Gaciba diz se era lance para punição, Gaciba. O Helmo está usando o mesmo critério a partida toda. Ele não está marcando muitos contatos físicos. Não quer marcar falta. Eu acho que essa foi a entrada mais forte. A entrada mais forte que nós tivemos na partida. Poderia ter sido aplicado o cartão amarelo. Tem um pisão em cima do jogador. Poderia ter sido aplicado. Porque o jogo pode, a partir dessa falta, se transformar um pouco mais faltoso. E o Alex vai para a cobrança da falta para o Corinthians. Vem mais um levantamento. Danilo, Castanho. Paulo André. Levantamento do Alex. Subiu para fazer o corte de Louco Abreu. Aí Alessandro tentou parar de cabeça. Elkson briga. Bola volta. Sobra com o Louco. Louco tentou para o Felipe Menezes. O Hélder está um chutão lá para o ataque. Vai subindo o Fábio Ferreira. Ele e o Willian. Bola espirrada. Sobra com o Cortes. Cortes trabalha com o Michael Suel. Michael Suel protege do lado esquerdo. Mas atrás o Renato. Michael Suel de novo. Chegou o Alessandro. O Juiz está marcando a saída de bola para o Botafogo. O Alessandro ficou apontando que a bola teria desviado no pé esquerdo ali do Michael Suel. Chegamos a meia hora de bola rolando. Aí o Tite, claro, cara de poucos amigos. O jogo é intenso. É luta pela liderança. É luta pelo título brasileiro. William. O Cortes faz o corte. Desvio foi do Paulinho. O lateral favorece o Botafogo. Você está vendo aí o Fábio Santos. Ali no banco. Inconsolável ali. Bota a mão na cabeça. É saída um jogo dele que deve ser terrível, né? Saiu algumas vezes, Júlio? Umas duas vezes, Luiz. Mas não se se prepara exatamente para uma atuação. Aí o Cortes teve um cartão amarelo porque demorou a bater o lateral. Cortes na cobrança do lateral. O Alessandro. O Cortes levou um cartão amarelo aqui. O árbitro entendeu que ele estava retardando a cobrança. E ele se defendeu dizendo que não estava entendendo o que o árbitro queria que ele fizesse. Se era para voltar ao local da cobrança. Enfim, o saldo foi um cartão amarelo aí para o Cortes. É, não entendeu, senhor. Entendeu, senhor. Estava três metros para o lado e tal. Nesse caso, como a bola está fora de jogo, a punição... Olha o Jorge Henrique, Gaciba, perdão. Corinthians apertando ali. Chegou o Alessandro, sai jogando para o Botafogo. Gaciba já completa. Agora tocada na direita para o Elkerson. Elkerson protegendo pelo meio. Joga no Felipe Menezes. Deixadinha para o Abreu. Abreu para o Renato. Renato tem o Alessandro do lado direito. O Elkerson mais à frente. Se movimenta também o Felipe Menezes. Este é o Elkerson. Domina do lado direito. Atrás ficou o Alessandro. Faz o recuo para o lateral do Botafogo. Ajeitou para o Felipe Menezes. Protegeu. Na direita. Caiu. A bola espirrada fica com o Renato. Renato mais atrás. Antônio Carlos. Jadeiro do Botafogo fez o passo para o Michael Suel. Agora vai passando por ele e vai saindo pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo sempre. Fale muito por muito pouco sempre. Vem o Botafogo de novo ali com o Elkerson. Felipe Menezes passa do lado direito. O Elkerson traz pelo meio. O passe errado levou sorte. A bola voltou para ele. Abreu. Tentou a devolução para o Felipe Menezes. Chegou bem Danilo. Sai jogando. Se aproveita na sobra. Não sei se o Caio reparou. Mas todas as bolas espirradas sobram, pelo menos até agora. 32 minutos. Um espécie dos jogadores do Botafogo. Vai levando a sorte. O quinhão de sorte, por enquanto, é do Botafogo no jogo. Tite já reparou nisso. Já falou para o Paulinho. Paulinho, vamos ficar espertos no rebote. Segunda bola tem que ganhar. Leandro Castan. Lado esquerdo. Quem recebe é o Helder. Ele protege. Traz pelo meio. O Helder que normalmente trabalha do lado direito. Mas ele sempre foi utilizado nas duas laterais. Paulo André. Vai levando. Cabeça erguida. Tocou no Alessandro. Fez o cruzamento. Jorge Henrique. O Alessandro subiu com ele lá. Agora vai ficando do lado direito com o Elkerson. É a mudança que o Caio fez. O Elkerson jogando ali no lado direito do campo. Felipe Menezes. Saiu jogando, trabalhando na esquerda com o Renato. Renato que brilhou muitos anos no Santos. Depois ficou um tempão jogando no Sevilla da Espanha. Aí Michael Suel. Do lado esquerdo é Cortez que recebe. Ele vai pra cima da marcação do Alessandro. Aí saindo é lateral pro Botafogo. O Caio já pediu calma pro Cortez. Fez aquele sinal que o Willian joga muito nas costas dele ali. Olha o Michael Suel recebendo. Pode levar pro pé direito. O Michael Suel bateu. Agora desviou. Gol! O do Botafogo! Michael Suel, número 7, faz o segundo pro Glorioso. Cortez na cobrança do lateral. Felipe Menezes. Michael Suel fez o corte. Bateu de pé esquerdo. A bola no meio do caminho desviou. E tirou qualquer possibilidade de defesa pro Júlio César que caiu de costas. Mais uma vez. O chute. A bola toca no Paulo André. Tira o Júlio César. E balança de mansinho a rede do Corinthians aos 34. Foi no Moradei que essa bola desviou. Quarto gol do Michael Suel no campeonato. 2 a 0 pro Botafogo. Eu tava falando, cara, exatamente que os rebotes, os toques, estavam caindo sempre no pé do Botafogo. Os dois gols saíram exatamente em bolas que tocaram nos jogadores do Corinthians. Tirando uma possibilidade do Castanho cortar. E agora de defesa do Júlio César. Mas esse 2 a 0 não é por acaso. O Botafogo vai fazendo o primeiro tempo quase que perfeito. Marca em cima. Tem saída em velocidade pro contra-ataque. Tá tendo posse de bola. Não tá rifando essa bola à frente. É um partidaço da equipe do Botafogo até aqui. Moradei pegando o Cortes ali. Fica caído o lateral do Botafogo. E a falta tá marcada. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia. Facilidades no Carnê. E fazem nossa história. A gente vê o Cortes se levantando e pôde apreciar o Ronaldo em pé. O presidente André Santos do Corinthians sentado ali. Mais calmo. O Ronaldo denso. Bola do Renato. Faz o passo estar na ponta direita. Vamos ver o Michael Suelho. Ele corre, alcança. O Ronaldo não saiu, mas acabou tendo que ajeitar pro companheiro Helder. Sai jogando. 35 e meio do primeiro tempo. 2 a 0 pro Botafogo. O Botafogo com essa vitória vai indo a 49 pontos. E o Botafogo tem um jogo ainda por fazer contra o Santos. Jogo adiado. Embora tocou no Cortes aí, escanteio. É um jogo realmente com peso de decisão. Uma vitória do Corinthians hoje aqui. O Corinthians abre uma vantagem a 9 rodadas do fim a partir de então consistente. E o Alex vai lá pra fazer a cobrança do escanteio. Leandro Castanho se movimenta. Alex fez o levantamento. Renan vai saindo. Conseguiu dar um toque na bola que vai pela linha de fundo. O Renan tá ali com um problema no braço direito. Vejando o cotovelo direito. Claro que o torcedor do Corinthians vai entender que ele tá fazendo o sistema de cera no futebol. Quer gastar o tempo, né? Mas como é o goleiro, né, Gacim? Mas Gacim, aquele lance do lateral, ficou faltando uma pergunta. Ele deu o cartão pro Cortes, mas não pode ter a reversão do lateral ali, não? Não, exatamente. Só pra complementar a informação, como a bola tá fora de jogo, não existe a punição técnica. Não pode reverter o lateral. Somente a disciplinar com o cartão amarelo. No caso do goleiro aí, esse sim, tem que parar o jogo. O Renan tá sendo atendido. Enquanto isso, vamos ver de novo o gol do segundo do Botafogo. Um escanteio aqui pro Corinthians, mas o Renan tá no jogo parado. Tá aí o goleiro do Botafogo sendo atendido. O segundo gol do Botafogo foi marcado pelo Michael Suel. Lateral, Felipe Menezes, pro Michael Suel. O Muradei vai, tentou fazer o corte, mas acabou, foi, é, empurrando de vez pro fundo da rede. Pra torcida do Botafogo ir ao delírio no Pacanbu. Na encobrança, Dias cantei. Castan, Paulo André, Danilo. Olha o Castan não alcançou. Felipe Menezes conseguiu a parada em cabeça. Agora volta com o William. O Jorge Henrique tá lá na ponta esquerda. O William e o Cortez. O Cortez acabou desarmando o William. E sai com velocidade o Cortez. Tentou o passe pro Michael Suel. Velocidade do Michael Suel. Chegou ali pra fazer o domínio. O Welder faz o giro. Traz pro pé esquerdo. Saiu jogando mal. De presente pro Felipe Menezes. Felipe Menezes fez o giro. Tocou pro Elkerson. Elkerson domina. Loucobreau tá impedido. Ele tentou o levantamento. Então o Loucobreau não participou do lance. O jogo seguiu. Bola com o Alessandro. Casquinha de cabeça pro Danilo. Ih, rapaz. O Danilo ia saindo pra um ataque. O Alessandro também. Desculpa aí. Foi mal. Disse o Alessandro. Escorregou na careca. Tá suada, né? É. Tá suada mesmo a careca ali do Alessandro. Vai lá o Cortez pra fazer a cobrança. Arremessando, buscando o Elkerson. Furou. Vamos aos internautas que participam das nossas transmissões. Vamos lá. Não estamos aqui para perguntar nada sobre o nosso time. Viemos aqui para protestar contra a violência absurda de jogadores inocentes. João Vitor, estamos com você. Globo, a gente se liga em você. Valeu, Estácio, Cauã. Lá da Bahia participando com a gente. Um recado absolutamente perfeito. Nós queremos é paz. Nós queremos é paz, tranquilidade, diversão no futebol. Para você poder curtir o seu futebol na boa. E essas agressões certamente não fazem parte do conjunto do torcedor do Palmeiras. O Palmeiras é uma inscrição espetacular, gigante do futebol brasileiro e mundial. Poucos torcedores que distoam da grande torcida do Palmeiras em todo o Brasil. Certamente essa agressão do João Vitor, que tem, evidentemente, daqui para frente, vai respingar na sequência do trabalho. O Kleber já está afastado pelo Filipão, porque não queria viajar para o Rio, entre outros. E você, claro, vai curtir essas informações e notícias ao longo da nossa programação. O Helder, a levanta, caiu e o Juiz marcou a falta sobre ele. Tite pediu para o Jorge Henrique e para o Willian trocarem de posição no ataque. Adriano ali também, com cara séria. A falta sobre o Helder, que o Juiz marcou. É distante, mas o Corinthians tem algumas jogadas trabalhadas na bola parada e é um chute, né? E essa cara feia do Adriano é porque está sentindo que o Corinthians não faz um bom primeiro tempo. Em relação a essa inversão, o Willian talvez seja o jogador mais participativo do Corinthians até aqui. O Jorge Henrique precisa entrar um pouquinho mais no jogo. Mais uma vez o Willian e o Alex posicionados. Você vê o Alex no detalhe. A expressão do Alex, ele está olhando lá para o gol, deu uma olhadinha para a barreira. É a falta para o Corinthians, é o momento importante do jogo. Autorizado o Willian, bateu foi o Alex, bateu bonito, o Renan joga para o escanteio. E foi na gaveta. Olha onde vai essa bola, olha o salto do Renan. Escanteio que o Jorge Henrique se prepara para fazer a cobrança. Vem Jorge Henrique, se movimenta o Willian ali pelo meio, o Juiz está pedindo calma ali para os zagueiros. Aliás, para os zagueiros mesmo, os dois do Botafogo e os dois do Corinthians. O Castanho e o Paulo André. Levantamento. O Louco Abreu estava lá para atrapalhar. Felipe Venezes tenta uma puxadinha, tira dali. Agora sobra com o Michael Swell. Dividida com o Alessandro. Aí caiu com o Elkson. O Elkson para o Michael Swell, agora não passou, voltou no Michael Swell. Tentou a jornada com o Elkson. O Juiz entendeu que Danilo e o Elkson dividiram a bola no ombro. Ele botou a mão no próprio ombro, o ato da partida, o Elmo. Parecendo com a do Daniel Alves ontem lá no Missouz da Seleção Brasileira. Um levantamento lá na ponta esquerda. William. Chegou o Alessandro. Sobe a para de cabeça, tocando essa bola para o Louco Abreu. Falta do Louco Abreu. Olha, no Engenhão, Flamengo e Palmeiras. O que está no intervalo, 0 a 0. Levantamento do Helda na ponta direita, agora para o Jorge Henrique. O Jorge Henrique, pela primeira vez no jogo, ocupando o lado direito. Foi para cima do Cortez. No fundo, cruzamento. Renan, a bola saiu pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Guat, o sabor marcante do Guaraná Mais On Yeah. A bola saiu do Renan, buscando lá na ponta direita o Elkerson. O Elkerson tentou fazer uma parede em cima do Helder. E depois eles se enroscaram. O juiz entendeu que foi falta do Helder sobre o Elkerson, que está sentindo ali a perna direita. Ou pelo menos faz, que está sentindo ali a perna direita. E os dois homens, né, Luiz, que jogam pelos flancos do Botafogo. Mas Michael Suel e o Elkerson, Luiz. Nesse primeiro tempo, pelo menos, levaram a vantagem. Sobre o Alessandro, né, e também sobre o Weltinho, que acabou de entrar. Olha o Renato, que dominada do Renato. Botou na ponta esquerda o Michael Suel. Ele mesmo sabia que estava impedindo. Ele tentou sair, mas não conseguiu. E naquele lance do Elkerson, né, o Elkerson acabou... Além de tomar um totózinho na panturrilha, na batata da perna, ele deu uma virada no tornozelo também. 42 minutos, já já os gols dos jogos da tarde. E aqui o Corinthians apertando, o Botafogo vai vencendo por 2 a 0. Leandro Castan. O Elkerson vai apertar ali o Castan. Acho que não fez bem o giro, enganou o Elkerson. O Elkerson revelado pelo Vitória da Bahia. O Castan abre os braços e reclama da movimentação, talvez, dos companheiros. Porque quem está armando o jogo são os dois zagueiros centrais. Quer dizer, os homens de meio campo estão muito enfiados. Quem teria que fazer essa função na saída de bola é o Paulinho. O Moradei é um jogador de contenção. Não tem a qualidade do passe e a chegada à frente que tem o Paulinho e que precisa aparecer um pouquinho mais. Aí o William dominou bonito lá no pico da chuteira. Encostou o Antônio Carlos na marcação. Jorge Henrique levantou para o Alessandro. Acompanhou o Renato. A bola voltou pelo meio. Foi o Paulinho brigar por ela. Chegou rascando o Marcelo Matos. A bola sobra com o Felipe Menezes. Ele protege. Deixa para o Matos. Justo está parando o jogo e marcando a falta sobre o Felipe Menezes. Já estamos com 43. E nem a arbitragem do Elmo no primeiro tempo foi de acordo com Leonardo da Silva. Acho que está dentro. Está dentro de um bom contexto, excetuando, no caso, o gol mal anulado pelo Alessandro Rocha Maza. Renato na esquerda para o Cortes. Protege o Cortes. Encostou na marcação. Jorge Henrique Cortes levou. Fez o drible. Ganhou também do Alessandro. Foi para o Cortes. Hora de passar pelo Paulo André. O Paulo André deu o bote certinho. Sai jogando. Era da cabeça. O louco Abreu, Luiz, no meio da área. Ficou louco mesmo, de verdade, agora. Porque ele estava esperando o presagio. Definitivamente louco o Abreu. E agora falta e vai ter cartão para o Jorge Henrique. O Renato foi lá falar com o Jorge Henrique. O Michael Schott está caído. E o cartão está aplicado para o camisa 23 do Corinthians. E correto esse cartão aí, Garcia? Cartão bem aplicado. Tentou agarrado, acabou dando um chute por trás, pegou no tornozelo. Cartão bem aplicado. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de o Astro. Hoje tem o Jornal da Globo depois do Astro. O placar da rodada dentro do Jornal da Globo com o Alex Escobar. Felipe Menezes para a cobrança da falta ali. É assim que saiu aquele lance que foi empugnado, né? Foi marcado o impedimento no comecinho. E vai o Felipe Menezes. Desistiu. De novo o Felipe Menezes fechadinho. Antônio Carlos está marcado o impedimento mais uma vez. O Paulo André cortou, mas o assistente estava marcando o impedimento no ataque do Botafogo. Agora acho que estava mesmo o negativo. Estava adiantado em relação ao Lindo pelo último defensor. Temos quatro minutos de acréscimo aqui neste primeiro tempo. O Luiz está marcando a falta em cima do Willian. Quinzinho deste primeiro tempo aqui no estádio do Pacaempo completamente lotado. É clima de decisão do Brasileirão daqui para frente. Jogos decisivos sempre empolgantes. E a falta para o Corinthians que o Alex se prepara para fazer a cobrança. Dois jogadores estão formando uma barreira ali que protege o canto direito do Renan. E o Alex vai para a cobrança. Paulo André, Castan, levantamento. Sumiu o Fábio Ferreira para tirar de cabeça. Felipe Menezes deu uma casquinha para o Renato. Renato perdeu. Recuperação do Hélder. Tentou o passe, Cortez tirou. A bola volta no Paulo André. O André protege ali pela meia direita. De novo no Jorge Henrique. E Danilo na grande área pedindo ali para a esquerda o Danilo. Recebeu. Levou para o pé direito. Levantamento. Descindo. Do Paulinho. Agora a vaga direita do gol. O Danilo levou para o pé direito que não é um bom para o chute, digamos assim. Mas o Danilo já cansou de fazer gol com os dois de fora da área. Aí olha o toquezinho que ele dá. E o Paulinho subiu sem marcação. Acabou errando a cabeça. Caio Ribeiro 2x0 para o Botafogo. O placar de 2x0. Está adequado ao jogo, Caio? Está adequado. É justo. O Botafogo foi superior ao Corinthians que ainda não se encontrou em campo. Apesar de alguns lampejos aí nos últimos 5, 10 minutos. Marcelo Matos. Olha lá o Felipe Menezes. É o que eu sou. O lateral para o Corinthians. Impresso o Helder, mas não teve e foi a opção para cobrar o lateral. William, domina ali do lado esquerdo. Falta cometida pelo Alessandro sobre ele. E o cartão para o camisa 2 do Botafogo. Alessandro que não é o titular da posição, né? O Lucas está suspenso pelo terceiro cartão. O Amarelo já está revendo. Acabou acertando um ponta-pé no William, né? Desse critério, né? O ponta-pé para o trássico. Então, olha. O Alessandro faz uma boa partida, Luiz. Principalmente em termos defensivos, né? Tanto que ele obrigou até uma troca do William com o Jorge Henrique. Estava sendo muito bem marcado por aquele lado. Aí a cobrança de falta. Levantamento para o Danilo. Aparou de cabeça buscando o Alex. Antônio Carlos com ele. Sobrou para o Alex. Estou procurando. O bandeirinha está parando o jogo. E marcando uma irregularidade. Vou lá com a bandeirinha levantada, marcando. Está marcando e falta. Falta, né? Está marcando e falta. Até faz sinal que houve toque de mão. O toque com a mão do atacante corinthiano. Quando o bandeirinha fica com a bandeira levantada e não aponta na direção lá, do fato não é impedimento, né? É uma outra irregularidade. É, exatamente. Quando aponta em direção à linha lateral, no caso, né? Mas eu não consegui enxergar um toque de mão deliberado dentro da área aí, não. Não consegui enxergar, não. Aí ele está marcando falta. Louco Abreu perdeu ali para o Paulo André. Renato recupera. Aí Marcelo Matos. Vamos entrando no minuto final. Na ponta direita, quem recebe é o Elkerson. Ele não domina. O Helder com ele. E Elkerson fez a falta. Júnior, que foi preponderante para o Botafogo conseguir uma vantagem tão consistente aqui no Pacaembu por 2 a 0. Eu acho que é aplicação tática, Luiz. Principalmente o acerto de passos, né? Conseguiu colocar com muita rapidez, né? Uma quantidade grande de jogadores no campo do Corinthians na hora do contra-ataque. O Elkerson chegou chutando contra o corpo mesmo do adversário e arrumou um lateral para o Botafogo. 48 minutos e meio. O Pacaembu está lotadinho. Muitas crianças no Pacaembu. No dia da criança, muitos pais com seus filhos fazendo uma grande festa, o que é muito legal. Sempre importante e, diria, determinante para a vida ficar melhor, né? Vai jogando o Corinthians. Aí o Cortez. Pé direito, ele levantou lá. O louco Abreu está lá na frente, em posição de impedimento. Mas, neste instante, o Elko Rezende apita. Termina o primeiro tempo. Fim de papo no Pacaembu. E 0 para o Corinthians. 2 para o Botafogo. Vai saindo aí no pique o Tite. Vai saindo aí o Renatinho. Grande partida do camisa 8 do Botafogo. Sempre aquele jogador que não aparece muito, mas é consistente. O Abreu fez o primeiro gol. O Michael Suel fez o segundo. Os nossos repórteres estão ali à beira do gramado. O Bruno Lohance e o Eric Faria. Fala harmonia para fazer esse movimento. A seleção da Itália faz muito isso. É, a gente percebe que os que estavam impedidos... Olha o quero-quero ali. Não se aproximem se ele tiver filhotinho esperto. Você correu muito de quero-quero já, viu, Gaciba? Sentidela dos pampas. Sim, você que eu não vi. Torcedor se manifestando com toda a sua criatividade aqui no Pacaembu. Olha o Adriano. Fala aí, Adriano. O Bruno Lohance. E o Adriano, será que tem chance de jogar mais do que 15 minutos, Bruno? Perguntei exatamente isso a ele na ida para o vestiário no intervalo. Falei, hoje está precisando. Ele falou, estou pronto. Quero o jogo. A hora que o Tite precisar e achar que é necessário, vou para o jogo. Adriano quer bola, quer jogar. Luiz, então aquece. Porque o time do Corinthians está precisando de um homem de área. O Julian, no primeiro tempo, jogou sozinho. O Danilo apareceu pouco. O Paulinho, que poderia ser elemento surpresa, apareceu pouco. E o Jorge Henrique não vem sendo o atacante. Vai começar o segundo tempo no Pacaembu. O Corinthians vai ficando à direita do seu televisor. O Botafogo à esquerda. Elmo Rezende vai autorizar. O Louco Abreu está ali pertinho. Ele toca na bola. Está valendo. Bola rolando no Pacaembu. O Corinthians defendendo a liderança do campeonato. Botafogo querendo se aproximar dela. Enquanto, 2 a 0 para o Botafogo. Moradei tocando mais atrás. Castan, dá um chutão lá para o ataque. Subiu o Alessandro. A para de cabeça, a bola para o Elkerson. O Willian. Do lado esquerdo, o Willian. Acho que o Alessandro inverteu com o Welder, né? No segundo tempo. Exatamente isso. Olha ele aí com a bola jogando de lateral esquerda. Tentou a jogada para o Danilo, mas o jogo já estava parado na entrada do Elkerson sobre o Alessandro. Fui uma com a falta um pouquinho mais atrás ali. E o torcedor do Corinthians tenta encontrar na garganta o motivo de incentivar o time. Alex vai na cobrança da falta. Castan, Paulo André, Danilo. Levantamento. Castan subiu. O desinho de cabeça para Renan fazer a defesa. Castan, acho que foi até atrapalhado pelo Willian, que também estava na jogada. Substituto do Jefferson, goleiro que ontem teve gol até pênalti pela seleção brasileira. Dá um chutão lá para o ataque. E tem bolinha. Enfim a bolinha da guarda graça nesta noite de quarta-feira. Tem gol no Engenhão. Olha, o Flamengo abre o placar com o Thiago Neves. Flamengo 1, Palmeiras 0. Com 40 pontos, o Palmeiras, em caso de derrota, hoje vai vendo a possibilidade de Libertadores ficar cada vez mais distante. E o time vai se envolvendo cada vez mais nesta crise, depois da agressão sobre um dos jogadores do Palmeiras ontem, a loja do clube. Kleber diz que, o Filipão diz que ou é ele ou é o Kleber. Não joga mais, não deve jogar mais no Palmeiras. E a crise continua. O jogador do Corinthians, ao ouvir a informação aqui no Pacaembu, nem comemorou. Comecinho do segundo tempo para você. William. Alessandro na marcação. Aí ele toca mais atrás. Recebeu o Morabei. Trabalhou no meio com o William. O William tem o Paulinho se movimentando. Ajeita para o Paulinho. Michael Seu vem na marcação. O Paulinho botou boa bola na esquerda para o Alessandro. Alessandro tenta chegar até o fundo. De esquerda, cruzamento. Jorge Henrique desceu de cabeça. Agora vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Novo Space Cross, cabe a aventura que você imaginar. Novo Space Cross, cabe a aventura que você imaginar. Chegou o Paulo André desenhando a lateral que favorece o Botafogo. Diga, Eric. Se o Corinthians inverteu os laterais, o Caio agora pediu para os dois homens da frente inverterem também. O Elbson foi lá para a esquerda e o Michael Seu veio aqui para a ponta direita. O Adriano já estava se preparando ali no banco, amarrando as chuteiras. Vai para aquecimento, hein? Aí o Alessandro recebe com o William pedindo mais à frente. Trabalha com ele, o William tentou o levantamento para o Danilo. Tocou para trás, Paulinho voltou para ele. Agora desfiou e foi pela linha de fundo. Marcelo Matos, Alessandro e o goleiro Renan comemora como se fosse um gol. O toque do Danilo. Aí o Paulinho chega, uma, duas e Marcelo Matos salva o gol do Corinthians. Olha que está com a presença do Esquentei que ele fez o levantamento. Castanha agora passou, sobrou com o Paulinho. O Paulinho explodiu de novo no Marcelo Matos. O Marcelo se atirou na frente do Paulinho. E vem mais escanteio para o Corinthians. É pressão corintiana. E o levantamento, olha o Castanha subindo. Subiu também o Paulo André, a bola voltou no próprio Paulinho. O Corinthians tenta imprimir agora uma pressão neste começo de segundo tempo. O Juiz agora marcou uma falta, a bola é ficando com o Abreu. Mas ele prefiriu não observar a vantagem. Ele eroga-se. Perdeu uma bela vantagem, uma bela vantagem. Já com a jogada bem tranquila na parte do meio do campo. É, porque já tinha uma jogada já de contra-ataque com o Michael Suel. A bola ia ficar sozinha para o louco Abreu. O Michael Suel já entrava aqui pela direita. E essa inversão, Luiz, é exatamente para explorar a velocidade do Michael Suel em cima do Alessandro. O Caio Júnior invertendo suas pontas, digamos assim, como o Corinthians inverteu os laterais. Ele acompanha. As duplas se mantêm. Lá na ponta esquerda, por exemplo, é o Edson. Mas a bola não foi diretamente na ponta esquerda. O Paulo André cortou. Marcelo Matos. Renato. Domina com categoria o Renato. Sai jogando o Renato. Aí bota na direita buscando o Alessandro. Alessandro, o Renato é difícil de fazer alguma coisa errada no jogo. É impressionante como as coisas parecem simples quando a bola cai nos pés do Renato. Michael Suel. Felipe Benez, devolução não foi legal. O lateral favorece o time do Corinthians. Renato que, quando foi recebido, né, do Botafogo, apresentado, recebeu a camisa 8 das mãos do Gerson. Tricampeão mundial, ídolo eterno da história do Botafogo, também vestia a camisa 8. Aí o Alex, marcado pelo Marcelo Matos. Fez bem o giro o Alex. Marcelo Matos dá um toque na bola, mas o juiz dominou. Ia sair jogando, mas não, tem o que dar falta. E ele marcou a falta do Marcelo sobre o Alex. Procurou, não tinha para quem passar, né? Faltou habilidade mesmo, viu, Bruno? Bora para o William. Ele e o Alessandro. Alessandro faz o giro, se volta para o meio, tenta sair jogando. Trabalhou curtinho no Felipe Menezes. Aí passou o Michael Suel. Olha, já era difícil, ele tentou, o Michael Suel não chegou. Castan. No meio, Paulinho. Um horinho mais atrás, agora no Paulo, o André. Olha, o André trabalhando com o Alex. Alex, ele recebe ali pela amiga direita. Marcelo Matos marcando. Saiu do mato, saiu também do Felipe Menezes. Aí vem o Alex, sempre com a perna esquerda, que é boa. Felipe Menezes chegou. E o Gizzo entendeu que ele tocou. O Alex marcou a falta. Alex já vai se levantando. Tem pressa o Corinthians. A gente está revendo a jogada. Do Felipe Menezes no Alex. Falta. Foi faltosa, realmente. Ele faz um contato com a coxa na perna do jogador corinthiano. Falta bem marcado. E de novo a bola levantada. Alex se prepara. É sempre uma jogada perigosa do Corinthians. Alex fez o levantamento. Subiu o Paulo André. Subiu o Fábio Ferreira. O alto vai ganhando muitas o Fábio Ferreira. E o Corinthians já recupera a posse. Fora o Elkson escorregou. Aí o Jorge Henrique. Toca mais atrás. Sai jogando o time do Corinthians. Morabei. Ele protege. Faz o passe em profundidade buscando o Danilo. Danilo subiu. De cabeça no meio. Bola dominada pelo Castan. Caprichou. Bateu. Chocou. Marcelo Matos. É a terceira. E seguidas. Olha só. Bora sobrou. Castan dominou. Ajeitou. E o Marcelo Matos salvou. Vem cobrança de escanteio. Alessandro tirou a cobrança do Alex. Agora vai sair em bela lateral que favorece o Corinthians. Aí você vê o Leandro Castan. Nas finalizações até aqui. Onze do Corinthians. Três do Botafogo. Duas entraram. Com aquele cabeça do Paulinho para o meio da área. Chegou o Alessandro. Vai brigar o Willian. Castan ficou lá no ataque também. Chega Michael Suel. Tá puxado ali. Uma bicicleta para jogar essa bola para o lateral. O Botafogo fica esperando. O Corinthians vai pressionando. É comecinho de segundo tempo. Levantamento. Castan tentou lá dar uma de atacante para preparar essa bola para o Paulinho. Deu certo. Paulinho ganhou. Cortez apertou. Ele foi para o fundo. Tirou o Cortez. Levantou para o Castan. Chegou o Alessandro tirando dali. Bora volta. Para o Moradei. Tentou bater para o gol. Ficou de pé direito. Não pegou legal. O Botafogo tenta sair. O Renato tentou para o Felipe Menezes. Felipe protege. Entre dois. Tem habilidade o Felipe Menezes. O Elkson ficou impedido. Ele esperou. Foi inteligente. Chamou a falta. Esperou sofrer a falta. O que se toca no Elkson está impedido. Foi bem demais agora. Não somente na proteção. Mas também de ver o companheiro que estava na posição de impedimento para não perder o jogado. E aí saiu barato. Falta para cartão amarelo. Acabou impedindo a progressão de ataque. Vários jogadores fazendo falta atrás do jogador do Botafogo. O Renato cobrando para o Michael Suel. Domina. Alessandro marcando. Aí o Michael Suel. Trabalhou com o Alessandro. O Alessandro do Botafogo. Faz a jogada mais à frente com o Elkson. O Michael Suel caiu. O Elkson fez o giro. Foi para o meio. Foi desarmado. Foi desarmado. Foi limpo o Castanho. Contra-ataque do Corinthians. Agora a bala mal passada para o William. O Caio Júnior está embaixo do seu vidro ali desesperado. O técnico do Botafogo. Porque o Michael Suel ficou caído. Mas se levantando aí o Michael Suel. Ajeitou a caneleira ali da perna direita. O camisa 7 do Botafogo. Michael Suel com o Alessandro. O lateral favorece o time do Botafogo ali pela direita. O primeiro turno foi 2 a 0 para o Corinthians. Os do Liedson e do Paulinho em São Januário. Foi a única derrota do Botafogo com o mando de campo. Na verdade não foi em casa porque não jogou no G1. Mas o mando de campo foi a única. E a bolinha anuncia que tem gol. E aqui o Felipe Menezes vai no fundo. E tentou a bola para o Michael Suel. O Alessandro cortou. O Morabei trabalha com o William. William marcado pelo Alessandro. Tocou mais atrás. Chutão do Morabei. Marcelo Mato chega. Devolve com o chutão. E é lateral que favorece o Botafogo. E a rede está balançando no campeonato brasileiro. É gol do Palmeiras. Gol de Michael Leite. O Palmeiras empata. Um a um no Engenhão. Flamengo e Palmeiras. Alessandro vai para a linha de fundo. Fez o cruzamento. É o Kesson. Bola volta. Felipe Menezes. Dividida com o Alex. Caiu o Felipe Menezes. O Corinthians levou a melhor. O William na ponta esquerda. Ganha do Marcelo Matos. Bola para o Danilo. Jorge Henrique pedindo. Alex também. Cruzamento para o Alex. Chegou o Antônio Carlos. E jogou essa bola para a linha de fundo. O Fábio Ferreira se esforçou. Na verdade gastou. Foi a energia. E a intenção no passe do Danilo foi certinha. Observou que o Alex entrava pelo meio da área. E vai Alex na cobrança do escanteio. É mais um para o Corinthians. Levantamento do Alex. Olha o Danilo sumindo. Abreu para tirar dali. Aparou de cabeça agora o Paulo André. Bola vai sobrar no meio com o Felipe Menezes. Tocou de cabeça. Tocou. Foi é de presente. Aperta o time do Corinthians na esquerda. Recebeu o Alex. Cruzamento. Alessandro joga para fora essa bola. E é lateral o que favorece o Corinthians na esquerda. Alex cobrando. Subiu o Antônio Carlos na primeira. Vai subindo o Danilo. Antônio Carlos de novo. Cabeceou errado. Bola fica com o William. A segunda bola foi jogada no campo. Mas os jogadores não jogaram para fora. E o jogo segue. Bola dominada com o Alessandro. Alessandro arrombou para o Alex. Girou bonito. Levou para o pé bom. O esquerdo foi travado na hora certa. E na sequência. Agora saiu pela linha de fundo. Antônio Carlos deu o bote. E evitou que o chute do Alex fosse contra o gol botafoguense. Tem pressa o Corinthians. Aí o Antônio Carlos posicionando. Marcando lá o Danilo. Marcelo Matos. O Alex vai para a cobrança. Levantamento. Subiu o louco. Abreu na primeira trave para atirar. Danilo. Tocou de cabeça para o Castanho. Bola volta no Danilo. Jogou sobre o gol. Agora foi pela linha de fundo. Do longo. A gente se liga em você. Itaú. Crédito consciente e feito para você. Fábio Ferreira está com sangramento ali no supercírio esquerdo. Está reclamando muito de uma cotovelada o Fábio Ferreira. Talvez tenha sido no segundo lance. Ele subiu. Acho que foi com o Danilo. Não é o Danilo. O Danilo sobe. Leva realmente o braço à frente. Acaba atingindo. Esse cabelo não está dando sorte para o Fábio Ferreira não. Não é a primeira nem a segunda vez que acontece no campeonato. É o que eu ia comentar. Impressionante para o Fábio Ferreira se machucar. Perdão, Eric. Mas foi o Castanho. Foi na subida com o Castanho. Ele teve uma dividida também com o Danilo. Mas foi o Castanho que tocou ali no Fábio Ferreira. Que está caído. Vamos aproveitar para a gente ver os gols do Engenhão. O jogo está parado aqui no Pacaembu. Vamos ver primeiro o gol do Flamengo. O Flamengo fez 1x0 com o Thiago Neves. Aí jogada pela direita. Traz para o pé esquerdo. Agora vai direto. Mas tem o Jael lá no meio. Vamos ver de novo. Olha, na hora do chute do Thiago Neves. Olha a posição do Jael. Ele participa ou não? O gol foi legal ou não? E aí, Gaciba? Eu acho que não... Eu não marcaria o impedimento. Pelo seguinte. Ele está fora da linha de visão do goleiro. E o goleiro acaba se atirando contra a bola. Eu acho que não interferiu na ação do goleiro dessa jogada. Ele realmente está à frente, mas eu acho que não interferiu. Olha o Ferreira está sendo aqui. Não chegou a ser no supercílio. Foi um pouquinho abaixo, né? Foi normal. Ali teve maldade. O cotovelo estava muito acima, né, Luiz? Normalmente você disputa a bola com o cotovelo um pouco mais embaixo. É, não armou e disparou a cotovelada. Mas usou o cotovelo lá no alto, né? Vai jogando mais uma vez o Corinthians. O Hélder no meio. Recebe o Moradei. Moradei tentou para o William. Recebeu, tentou o drible. Encostou o Marcelo Matos. Ele trabalhou com o Jorge Henrique. Jorge Henrique fez o cruzamento. Olha o Danilo. Subiu para fazer o corte do Antônio Carlos. De novo o Corinthians com o Alex. É pressão do Corinthians. Chegamos a 13 do segundo tempo. 2 a 0, bota fogo. Dominando do lado esquerdo o Moradei. Moradei com o pé direito. Faz o levantamento. Quem subiu foi o Marcelo Matos, que está por enquanto de quarto zagueiro ali, já que o Fábio Ferreira está fora do campo. Aí o Louco abriu. Dividida com o Moradei. Moradei dá um chutão lá para o ataque. Subiu o Antônio Carlos. Já parou de cabeça. Bola volta no Castan. Castan para o Alessandro. Não pode autorizar a entrada do Fábio Ferreira, que a bora está bem próxima ali do lado, porque ele está fora do campo, né? Aí o Danilo. Danilo protegeu. Trouxe para o pé direito. Tentou a jogada pelo meio. E o Jorge Henrique devolveu para o Paulinho. Está no chão. E o Ju está marcando a falta. E no momento em que o Bruno informa que é Adriano. Vai ser expulso o Cortez. Vai ser mesmo. Já tem cartão. Olha só. Que momento importante do jogo. Botafogo vence por 2 a 0. O Botafogo tem o seu lateral esquerdo expulso. Vai entrar o Adriano. Temos 14 ainda no segundo tempo. Aí o lance da falta, Gaciba. Exatamente. Acabou perdendo o tempo da bola. Acabou fazendo a falta. Não utilizou esse critério tão rigoroso durante todo o jogo. Mas é uma falta que é punido com o cartão amarelo. Segunda advertência, expulsão. E essa falta é muito mais a caráter para o Alex. Quer lembrar como foi a primeira falta do cartão amarelo do Cortez? Olha o Adriano aí conversando com o Tite. O Cortez recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente mostra. O Cortez agora, a gente vai ver. Foi por esse... O retardamento, né? Por esse gesto de retardar o jogo, né? É, custou caro o retardamento, né? Não joga contra o Atlético Paranaense no fim de semana no Rio. É o próximo jogo do Botafogo. Essa foi a falta da expulsão ou do segundo cartão amarelo. Está inconformado ali o Cortez. Terceiro cartão amarelo, Luiz, do Botafogo em toda a competição. Ele fez uma falta nas 17 que o Botafogo cometeu no jogo. Mas o outro cartão foi por retardar o reinício do jogo. 24 metros e 20. Dá bola para a linha de gol. É um momento importante do jogo. O Imperador está na beira do campo. Sai Moradei. Vai sair um volante para a entrada do Adriano. Mais uma vez, o Corinthians tem uma falta com o Alex na cobrança. E tem um Adriano que vai entrar. Se entrar, o Adriano é um chutador em potencial dali, né? Mas o Alex bate muito bem. Está aquecido. Está no jogo. A substituição vai ser processada daqui a pouco, depois da falta. Alex na cobrança. Jorge Henrique também fica próximo da bola. Jogadores do Corinthians reclamam do posicionamento da barreira. Está 2 a 0. O Alex partiu. Bonito. Bateu na trave. Agora volta na esquerda com o Alessandro. Alessandro leva para o pé direito. Vira completamente o jogo para o Jorge Henrique. Deixadinha para o Alex. Alex tentou um drible diferente ali. Que lance. Acabou perdendo. O Elkerson sai jogando. O local dele se movimenta pelo meio. O Elkerson tem velocidade na esquerda. O Helder marcando. Ele fez o cruzamento direto para o gol. O Júlio César fez a defesa. E o Botafogo não tem outro lateral esquerdo aqui no banco. O Caio Júnior mandou o Gustavo aquecer. Ele vai fazer uma formação com três zagueiros. Já, já. Aos 15 minutos do segundo tempo foi expulso o Cortes. O terceiro cartão vermelho do Botafogo no campeonato apenas. O Vasco é o time que menos teve jogadores expulsos. Apenas dois. Paulinho. Olha o Paulinho. Vai levando. Tocou no Danilo. Levou para o pé esquerdo. Botou para o Willian. No interior da grande área. O Willian fez o drible em cima do Alessandro. Não deu para chutar. Preparou. Bateu para o gol. Saiu lascado. Chega Fábio Ferreira e dá um chutão lá para o ataque. Vai brigar. O louco abriu. Ele e o Paulo André. Abreu com o Paulo André e com o Castan. Que é a para de cabeça para o Moradei. Vai sair já, já. Para a entrada do Adriano. Bola para o Jorge Henrique na ponta direita. Encosta o Renato na marcação. Jorge Henrique cruzou para o Willian. Marcelo Matos aparece. Toca no vazio. Vai o Renato de pé esquerdo. Joga essa bola para a lateral. E o torcedor. O Adriano jogou 10 minutos com a camisa do Corinthians. E que poder de mexer com o povo tem o Adriano, né? Olha a cobrança do Alex aí, ó. Onde vai a bola do Alex? Nossa, quase na junção do travessão com a traga. Adriano está em campo com a 10. Ovacionado pelos súditos corintianos aqui no Pacaembu. Alessandro. Trabalhando mais atrás com o Paulinho. Felipe Menezes é que vai sair no Botafogo. Alex para cima do Felipe Menezes. Levou para o pé esquerdo o Alex. Linda bola para o Alessandro. Michael Suel joga para a lateral. Tem pressa o Corinthians. Corre demais o Alessandro. Aí você vê o Adriano se posicionando lá na marca do pênalti. Olha o Alessandro. Adriano entrou no lugar do Moradei. Moradei percorreu seis quilômetros no jogo. Alessandro está esperando a substituição no Botafogo. como informou o Eric o Felipe Menezes vai saindo para a entrada do zagueiro Gustavo. Gustavo Guarani de Campinas entre outros times importantes Cruzeiro fora do Brasil muito tempo experiente com a camisa 14 vai entrando aí no Botafogo para recompor a defesa depois da expulsão do lateral cortês. Aqui Alessandro arremessando para o interior da grande área. A bola passou. William voltou na entrada da grande área. Paulinho tentou o toque de cabeça Alessandro vai chegando ele e o Danilo Alessandro dá um chutão lá para o lateral. É pressão total do Corinthians. De novo o Alessandro olha o Danilo tentou uma casquinha agora sobrou ali com o Elkerson que drible que ele deu em cima do Helder na sequência adiantou muito e o lateral favorece o time do Botafogo lá pela esquerda a grande família amanhã logo depois de fina estampa. O Tite que é o Jorge aberto ele é aberto como já era Adriano centralizado na área Paulinho Alex e Danilo em linha ali para reforçar ajudarem também a marcação do meio de campo. São os pedidos aí as ordens do Tite para o time do Corinthians. Porque aí ele obriga Luiz essa linha de três zagueiros não existir porque o Gustavo vai jogar praticamente como lateral esquerdo. Olha lá o Renato marcando. descanteio para o Corinthians tentativa do Helder o Renato seguiu na marcação e vem cobrança do Jorge Henrique agora. O Adriano está na altura da marca do pênalti de mais um que é ótimo na jogada pelo alto o Adriano olha o levantamento subiu o Paulo André subiu o Adriano vai Renan no segundo andar foi lá para fazer a defesa. Globo a gente se liga em você. Brahma o sabor oficial do futebol. Aí o Alessandro é o Kesson mais atrás agora buscando o Renato tentou o passo na ponta dentro para o Michael o Seu está marcado um impedimento no ataque do Botafogo. Só em relação às substituições a do Botafogo por uma questão de necessidade o Gustavo que é bom zagueiro vai ocupar ali o lado esquerdo da defesa. Em relação ao que o Júnior falou é a questão tática tem também o timing da substituição o Tite foi perfeito primeiro com um jogador a mais não precisa de um volante coloca um jogador e bota o time à frente segundo acabou de ter um jogador expulso o torcedor começa a jogar junto é a hora de botar o Adriano em campo. E vem Corinthians na pressão com o Alex aí Danilo Danilo tem o William passando do lado esquerdo Danilo clareou para ele fez o cruzamento Adriano dominou tentou levar para o pé esquerdo acabou sendo desarmado Marcelo Matos foi na dividida rasgou entregou para o Elkerson o Botafogo não consegue encaixar um contra-ataque Alkerson perdeu para o Helder o Helder joga na esquerda agora para Danilo Danilo domina Adriano de braço levantado Danilo fez o levantamento para o Williams subiu Antônio Carlos e tirou de cabeça está jogando o Gustavo lembrando que no Engenhão está um para o Flamengo um para o Palmeiras já já a gente vai ver o gol do Michael Leite o Flamengo fez 1x0 com o Thiago Neves e o Michael Leite empatou mais uma roubada de bola do Corinthians Jorge Henrique o Helder no meio para Alex Alex tem o Danilo pode tentar dali olha o Alex a bola desfiou o Antônio Carlos que coragem se vai no gol olha só o chute o Antônio Carlos tirou e lá na tribuna como é que será que o Ronaldo reagiu ficou lamentando olha a cobrança do escanteio Adriano vai subindo a bola passa por todo mundo Adriano ficou reclamando que foi puxado pela camisa William devolve na esquerda para o Alessandro Alessandro levou para o pé direito e vai tomar chuveirinho não preferiu tocar mais atrás para o Alex devolve para o Alessandro Alessandro de pé esquerdo levantou olha o Adriano sumiu para fazer o corte do Antônio Carlos já já a Herrera no Botafogo o Fábio Ferreira que tirou essa bola Herrera já já olha o Paulinho não está valendo o Juiz está marcando uma irregularidade o Anderiano fez nenhum gesto de marcar nada o Juiz tinha parado o jogo e marcado alguma irregularidade vamos ver o que ele marcou ali ele marcou falta olha ficou caído o Antônio Carlos acho que era o Danilo ou o Alex que passava por ele ali e o Juiz entendeu que houve a falta é do Danilo do Danilo na disputa de bola dentro da área com o Antônio Carlos está saindo o Elkson aí com a camisa 9 entrando o Herrera aí com a camisa 17 talvez até em função semelhante né Júnior é ele vai tentar bloquear um pouco essa lateral talvez fosse o caso até de sair o Loco entendeu e o Herrera manter porque aí você vai ter a possibilidade do contra-ataque porque o Loco não tem a velocidade para puxar um contra-ataque quer dizer está sem muita função ele vai ser útil principalmente nas bolas paradas porque tem muito cruzamento o Corinthians está usando esse expediente o Herrera que teve uma história bonita no Corinthians durante a disputa da Série B chegou a ter bons momentos aqui com a Fiel no Pacaembu o Herrera é estava emprestado pelo Grêmio só não continuou porque o Grêmio pediu a volta do Herrera Maulinho 24 minutos no segundo tempo 2 a 0 o Botafogo o Pacaembu notadinho notadinho o Corinthians vai se mantendo na liderança mesmo com a derrota mas o Vasco joga amanhã e tem 50 pontos contra 51 do Corinthians o Botafogo vai ganhando posições importantes vai chegando a 49 o Corinthians vai pressionando na esquerda Jorge Henrique trouxe para o pé direito tentou levantamento a bola explodiu no Herrera aí voltou no Alex Alex deu uma tiradinha do Marcelo Matos e atingiu o Alex o Juiz marcou a falta do camisa 5 do Botafogo sobre o 12 do Corinthians o Alex de novo o Alex na cobrança ele ajeita ali com muito carinho o Corinthians vai praticamente inteiro a exceção do goleiro Júlio César o Renan está preocupado orientou ali o Alessandro que é o único que fica na barreira partiu o Alex fez o levantamento olha o Adriano o Renan foi no segundo andar para ficar com a bola e logo depois do futebol tem as emoções de o Astro o Renan dá um chutão lá buscando o louco Abreu Paulinho Abreu vai fazer 35 anos dia 17 desse mês hora tocada na esquerda para o Jorge Henrique Jorge Henrique dominou trouxe para o pé direito fez o levantamento hora deseada pelo Antônio Carlos é escanteio é mais um escanteio que favorece o time do Corinthians é o 13º escanteio para o Corinthians no jogo Botafogo não cobrou nenhum ainda e vai Jorge Henrique na cobrança do escanteio Castan na boca do gol Adriano Renan saiu de soco tirou dali o Helder o Helder fez o levantamento Adriano o Renan foi no segundo andar para fazer a defesa naquele cruzamento que ficou ficou a dúvida sobre quem puxou quem se é que alguém puxou alguém olha só o Marcelo Matos puxando o Paulo André a bola vem e aí o Leonardo da Siba como é que você interpreta tudo isso aí não existe o puxão de camisetas é claro a imagem é claríssima existe o agarrão difícil é o árbitro conseguir perceber esse puxão de camiseta dentro de um monte de jogadores dentro da área Alex virando na esquerda para o Jorge Henrique Alessandro está na marcação Adriano na marca do pênalti Jorge Henrique não levantou olha o William e o Renan foi lá dá para tirar essa bola já passou um suco dessa vez e ouviu dos companheiros ali um boa Renan nesse momento é ataque contra a defesa o Botafogo está recuado tentando se defender da maneira que pode e o Corinthians na pressão precisa só caprichar um pouquinho no cruzamento aí o Paulinho recebe do lado direito Adriano está pedindo levantamento Adriano tocou de cabeça jogou sobre o gol a cabeçada do Adriano claramente ainda acima do peso o Adriano porque dessa vez diferentemente de outras situações o Adriano se contundiu duas vezes duas contusões importantes a última não tem dão de Aquiles uma condição séria ele ficou praticamente oito meses sem jogar seis meses sem conseguir treinar não é tão simples às vezes readquirir a forma física veja o Luiz Fabiano no São Paulo também não conseguiu jogar no seu normal ainda Alex para o Paulinho olha o Paulinho daí bateu de pé direito e o Renan caiu bonito para fazer a defesa Globo a gente se liga em você Vivo sempre fale muito por muito pouco sempre falta sobre o Alessandro ali o Elkson agora aqui no banco meu Deus do céu esse árbitro marca tudo contra a gente desabafo aqui do Elkson aí o Paulo André passamos de 27 minutos no segundo tempo do Engenrião Flamengo e Palmeiras está 1 a 1 Cruzeiro e Bahia está 0 a 0 aqui o Corinthians com o Paulinho tocou no Adriano Adriano para o Paulinho e o Paulinho deu uma levantada estranha a bola foi pela linha de fundo eu não sei se o gol do Palmeiras está no ponto se a gente tem condição de mostrar o gol de empate do Palmeiras temos sim vamos lá Palmeiras empatando o jogo no Engenhão em meio a toda essa pressão jogadores cumprindo o seu papel e o Michael Leite bonito gol do Michael Leite a saída do Felipe bateu lá na gaveta 1 a 1 está o jogo lá o Palmeiras está chegando a 48 pontos com o empate uma rodada em que o São Paulo já tropeçou ao empatar com o Internacional é um clássico obviamente né o Inter ganhou um pontinho também foi a 44 está na luta pela Libertadores campeonato mais equilibrado desde a instituição dos pontos corridos no futebol brasileiro você vê aí o Gustavo fazendo o gesto de ok para o assistente concordando com a marcação dele claro foi para o Botafogo vai dar o Renato na cobrança do lateral Alex tocou de cabeça na esquerda para o Alessandro Adriano vai pelo meio Danilo também Jorge Henrique na ponta esquerda ele tocou errado Alessandro recupera aí com calma ele sai jogando Herrera recebe o Argentino que entrou a pouco entrou a devolução para o Alessandro mas o Chará dentro do Corinthians chega tocando Castanho quase escapou essa bola Leandro Castanho para o Paulo André próxima sexta logo depois do boletim hipertensão tem o Corujão do Esporte o cantor de Croc vai estar alegrando e abrilhantando o nosso Corujão do Esporte com o Tandy e também o centroavante Túlio jogou no Botafogo e no Corinthians verdade nos dois olha o Alex que longe não deu agora sim levou para o pé esquerdo bateu bonito Renan joga para escanteio 14 escanteios para o Corinthians chute do Alex Marcelo Matos estava ali dessa vez a bola não bateu nele escanteio já foi cobrado Alessandro levantou olha o Adriano está marcado o Adriano está desviando de cabeça o Paulo André também foi na jogada o assistente entendeu que havia impedimento obviamente de um ou de outro ou até dos dois é da cima dá uma olhada ali o Adriano estava legal no início da jogada eu estive de trás talvez ele até tenha percebido algum toque do Adriano que para mim não existe para mim realmente a jogada é legal o jogo entre Bahia e Cruzeiro está 0 a 0 o Cruzeiro é o primeiro além da zona do rebaixamento o Bahia é o terceiro além da zona do rebaixamento quatro pontos separando o Cruzeiro do Bahia que jogo importante para o rebaixamento um gerão do sete 1 a 1 Flamengo e Paulinas um empate nessa altura não é bom para nenhum dos dois é a falta que favorece o time do Botafogo olha o Renato para fazer a cobrança autorizado o Renato partiu tentou levantamento para o Abreu quem cortou foi o Castanho está jogando com o Paulinho o Renato foi na marcação Paulinho leva com o peito trabalha na direita com o William o Jorge Henrique na ponta esquerda Alex pelo meio ele toca no Alex mais adiante Alessandro recebe aí o Jorge Henrique Alessandro está na marcação o Jorge ele tentou o cruzamento o bloqueio foi do Alessandro lateral que o chará dele o do Corinthians o Alessandro vai na cobrança aí ele arremessa boa bola para o Benilo devolveu o Jorge Henrique subiu para fazer o corte e tirado ali duas vezes o Gustavo agora voltou na direita com o Paulo André Paulo André levantou Adriano, Danilo Danilo de cabeça Renan para fazer a defesa 31 minutos de bola rolando no segundo tempo fim de semana que tem o grande prêmio da Coreia do Sul de Fórmula 1 sexta para sábado o treino que define as posições de largada domingo a corrida Herreira que bolão para o louco Abreu dominou Abreu bateu foi travado na hora certa pelo Paulo André primeira jogada de ataque do Botafogo com 31 minutos em função da expulsão uma jogada que aconteceu demais no primeiro tempo ela deixou de existir e o Corinthians melhorou bastante porque o Alex saiu lá da frente e voltou ele para armar o jogo aqui então quer dizer acertou os passos e começando exatamente só acho que esses cruzamentos estão muito forçados entendeu precisa tentar fazer uma jogada para a linha de fundo para o cruzamento sair melhor muito aqui da intermediária e facilita a defesa o primeiro escanteio para o Botafogo no jogo está 14 a 1 esse placar os jogadores do Corinthians não estão na distância regulamentar não é a mesma da barreira 9 metros e 15 o Botafogo vai fechar tudo de vez vai entrar o Bruno Thiago volante no lugar do Michael só vai lá escanteio cobrado vai subindo para tocar em cabeça o Fábio Ferreira a bola vai à esquerda do gol do Júlio César a gente tem um lance lá no Engenho o Flamengo tentando a vitória de qualquer jeito para alcançar ali a parte de cima o Jael girou bateu e o Deola desviou essa bola e defesa do Deola o Marcos continua fora do time aí o Alex a segue 1 a 1 aqui 2 a 0 o Botafogo 32 no segundo tempo recebe o Danilo Danilo tocou mais atrás para o Alex é Caimundo levou para a esquerda bateu jogou sobre o gol o Obo a gente se liga em você Casas Bahia facilidades no carnê fazem nossa história o Caio Júnior agora está conversando com o Louco Abreu o Caio Júnior nessa semana tomou uma atitude diferente ele chamou individualmente todos os titulares do Botafogo para uma conversa pessoal mesmo para saber das aflições porque o time tem um bloqueio em determinados momentos e está mexendo o Botafogo né Alex isso entrando o Bruno Thiago aí 15 traz o volante no lugar do Michael Suell e essa conversa aconteceu também muito depois com o presidente do clube Maurício Assunção expôs publicamente que o time não jogava bem fora de casa gerou um pequeno mal-estar reuniões enfim e aí o Botafogo está dando a resposta hoje aí desde o primeiro tempo que encheram os olhos mas no segundo tempo está tomando sufoco Adriano Adriano entre dois Marcelo Matos cortou o Jajá Ramírez no Corinthians vai entrar o Ramírez Jajá no Corinthians William aí o William traz pelo meio tocou no Danilo Danilo ajeita para o Alex Alex para o Paulinho Paulinho recebeu mais na direita o Helder está pedindo ele rolou para o Helder vai na linha de fundo vai pintar cruzamento agora tocou no Gustavo e foi pela linha de fundo é escanteio para o Corinthians mais um o décimo quinto escanteio para o Corinthians olha o Tite usando a sua pasta para passar orientações para o Ramírez fazendo um desenho para lá rapiscando para cá escanteio para o Corinthians levantamento o quadril subiu e tocou e a bola saiu outro escanteio ela saiu quase na lateral mas foi escanteio mesmo de novo o Alex na cobrança Castan Paulo André Adriano levantamento Renan chega tocando olha o Alessandro subindo tentou desear em cabeça chegou para tentar fazer o domínio Paulo André tentou arrumar para o Danilo ficou para o Willian Willian foi no fundo cruzamento bateu no Fábio Ferreira o Juiz está marcando escanteio jogadores do Corinthians queriam desir com a mão o Gustavo vai lá cumprimenta o Fábio Ferreira está jogando com a toca de natação que cortou ali a cabeça vem de novo escanteio para o Coringas Alex levantamento Renan de novo saiu o Nuno foi muito questionado depois daquele empate com o São Paulo em 2x2 que ele rebateu uma bola para frente o Henrique fez um dos gols no empate do São Paulo o titular é o Jefferson evidentemente que a comparação e a cobrança crescem muito proporcionalmente ao talento do Jefferson aconteceu Maio Herreira mas a bola foi muito forte Júlio César saiu da grande ela deu tempo de voltar para fazer a defesa mas o Renan tem uns números muito bons esse é o oitavo jogo dele nesse campeonato o Botafogo não perdeu com ele essa se confirmar será a terceira vitória e outros cinco empates Jorge Henrique domina do lado esquerdo Alessandro passando Danilo fica mais atrás Jorge Henrique rolou para o Paulinho tem liberdade não deu para chutar na primeira preferiu arrumar para o Alex Alex clareou o pé esquerdo levanta para o Jorge Henrique de cabeça Adriano bandeirinha está marcando impedimento de novo o juiz deixou seguir bandeirinha está com a bandeira levantada agora o juiz vai ver uma hora depois ele marcou alguma irregularidade porque ele ficou com a bandeira levantada impedimento mesmo da Silva é ele marcou impedimento realmente o pé do Adriano realmente está na frente não nesse momento não até porque o passe vem para cá mas ele está na frente momento da cabeçada o Adriano está na frente da linha do penúltimo defensor fez bem o Alessandro em segurar até porque houve participação do jogador está saindo o Alessandro camisa 2 no Corinthians terceira e última alteração Ramírez com a 14 já está em campo entrando portanto o peruano Ramírez com a camisa número 14 no time do Corinthians domingo entrou criou uma jogada quase ele deu um gol para o Adriano no domingo acaba errando o passe na hora H aí cai o Corinthians mexendo botando o Ramírez mais velocidade mais ataque e o Tite está certíssimo tem que botar a gente para frente está perdendo por dois exerce tomar o terceiro no contra-ataque vai perder os mesmos três pontos então tem que arriscar aí o William mais atrás é Paulinho quem recebe aí vem o Paulinho vai levando o Paulinho Adriano está no meio Paulinho levou tocou no Adriano que devolução para o Paulinho faz a defesa é outro escanteio para o Corinthians que tem muita pressa Jorge Henrique agora esperando os dois zagueiros o no papel também veio com eles vai Jorge Henrique o levantamento o Renan saiu conseguiu tocar agora levemente na bola vai se transformando em grande figura o garoto Renan não só por duas ou três defesas como esta é importante mas pela saída são saídas praticamente todas precisam e Jorge Henrique domina na ponta esquerda encostou levou para o meio ele não tocou chegou para fazer o corte ali o Bruno Thiago a bola voltou no Danilo Danilo tem o Castanze se infiltrando o Jorge Henrique ficou na esquerda e o Danilo virou pelo meio aí trabalhou com o Paulinho ajeitou para o Ramírez vai tentar o chute saiu fraquinho o Renan acompanha é só tiro de meta do ovo a gente se liga em você o sabor marcante do Guaraná mais ou yeah a gente estava revindo a jogada a devolução do Adriano perfeita para o Paulinho e o Renan fez grande defesa encerrado no Engenhão Flamengo e Palmeiras ficaram no 1 a 1 Palmeiras é 9 Flamengo se mantém no G5 classificação para Libertadores chegando a 48 pontos aquele lance do Fábio Ferreira vamos dar uma olhada lá como foi jogadores do Porto se reclamaram da possibilidade de um pênalti a gente está vendo olha o William e aí se desenrolou desta forma o lance Leonardo Gaciba para mim a bola bate no braço tem uma distância muito pequena entre o jogador do Corinthians e o jogador do Botafogo para mim não houve intenção não houve intenção do jogador não houve a mão o que chamamos de mão deliberada William segue a pressão corintiana 39 do segundo tempo bola tocada na direita recebeu o Ramires boa bola para o Helder ele tenta chegar na velocidade no fundo cruzamento o Bandeirinha está marcando a saída de bola está marcando tiro de meta o Helder chegou na hora de tentar cruzar o jogador do Corinthians vai ficando aflito ele vem da liderança do campeonato ele agora paga geral a gente está revendo a jogada bom, agora resvalou depois no Helder mas acho que ele já estava fora do campo e você Gaciba? é, concordo contigo marcaria tiro de canto na jogada realmente não é uma noite muito inspirada do Alessandro hoje Luiz, eu elogiei a substituição a entrada do Ramires agora observando o posicionamento não adianta nada você tirar o Alessandro que é um jogador de marcação colocar um meia ofensivo e tirar o Danilo de dentro da área para fazer a lateral esquerda eu achei que o Corinthians fosse se expor que ia deixar o Leandro Castan no mano a mano aqui atrás cobrindo a lateral do campo e deixa o Danilo dentro da área o Danilo é importante pelo cabeceio 40 minutos passados no segundo tempo o Botafogo até aqui vai conquistando uma vitória sensacional dentro do Pacaembu vai vencendo o Corinthians por 2 a 0 vai chegando a 49 pontos ainda um jogo a menos claro que é contra o Santos na Vila sempre páreo duríssimo aqui o Corinthians tentando neste fim de jogo bola tocada do William para o Paulinho de novo no William adianta para o Welder recebe na direita o Welder ficou mais atrás o William recebeu dominou tentou a jogada para o Ramires botou nas costas Marcelo Matos chegou fez o corte na sequência Gustavo dá um chutão a bola vai saindo é lateral que favorece o Corinthians torcedor corintino está ali aflito a família inteira pai e filho e o Corinthians apertando um levantamento lá na ponta esquerda Danilo tocou de cabeça para trás chegou o Ramires ele domina chegou em cima dele para fazer o corte o Bruno Thiago o Bruno Thiago roubou foi muito inteligente ele literalmente vai para uma jogada para receber a falta mesmo né Júnior? tinha nenhuma dúvida esperou inclusive o adversário chegar para poder receber a falta e o Caio falou é isso é isso que eu quero o Caio Júnior que muita gente chama de professor pardal de Harry Potter com a alisão ao personagem do cinema bruxo o que inventa hoje está dando certo levantamento para o Adriano olha o Adriano de cabeça jogou sobre o gol vamos aos internautas que participam das nossas transmissões vamos lá Júnior e Caio o Corinthians sente a falta da dupla Liedson e Emerson no ataque? não tem nenhuma dúvida principalmente pelo que a gente viu hoje Atanael lá de São Luís no Maranhão valeu Atanael obrigado pela participação e aí Caio? até esse jogo vinha sentindo menos porque tanto Danilo como o Alex vinham aparecendo bem dentro da área hoje tanto Liedson como referência como o Sheik com os dribles que é um jogador que quebra a marcação estão fazendo falta sim os dois podem voltar na próxima rodada e o Tite falou Danilo vai e não volta e o Louco Abreu virou zagueiro e na direita o William fez o levantamento agora passou por todo mundo sobrou com o Danilo na ponta esquerda Alessandro marcando Danilo limpou o Alessandro bateu cruzado agora passou na direita sobrou com o William o William o William tocou atrás para o Ramires o Ramires dominou girou ajeitou para o Alex de pé esquerdo levantou forte demais a bola vai pela linha de fundo termina em Ituaçu olha o Ronaldo aí deixando aqui o Patambu como sempre é um ídolo o Ronaldo muitas pessoas aquela foto para guardar para mostrar em casa lá viu o Ronaldo grande Ronaldo olha lá Luiz o Louco Abreu ficou ali mesmo cabeça de área marcando o Adriano virou zagueiro até porque vai ter em tese muito chuveirinho muita bola levantada vamos de beck a única função que ele pode desenvolver no jogo dessa como se colocou é ali mesmo ele está marcando o Adriano e aí o Louco Abreu protegeu para a saída do Renan e a torcida do Botafogo vai comemorando talvez a grande vitória do Botafogo no campeonato contra o líder contra o Corinthians no Pacaembu é sempre difícil contra o líder do campeonato em ascensão astral especial e o Botafogo vai conquistando esta vitória por 2 a 0 43 minutos e meio segue pressionando o Corinthians Danilo o Corinthians não desiste em nenhum instante neste segundo tempo foi pressão total 62% de posse de bola contra 38% do Botafogo o William vai para cima da marcação do Gustavo fez o drible o William chegou para fazer o corte do Renato é outro escanteio o que favorece o Corinthians 19 19 escanteios contra 1 do Botafogo e vem mais uma cobrança na direita os zagueiros do Corinthians vão lá para a grande área levantamento sumiu o Fábio Ferreira e tirou de cabeça que partida fez no alto o Fábio Ferreira os dois zagueiros e o Marcelo Matos também 44 minutos Paulo André vai tentando de pé esquerdo bateu chegou para fazer o corte na primeira o Antônio Carlos na segunda a bola resvanada vai sobrar lá mas está parando o jogo e marcando a falta o Brasil inteiro curtindo as emoções do Pacaembu 2 a 0 Botafogo sobre o Corinthians você de Minas que estava curtindo a transmissão do Rogério Correia para Bahia e Cruzeiro agora tem imagens aqui do Pacaembu o líder vai perdendo o Botafogo vai vencendo vai chegando a 49 pontos o Vasco tem 50 joga amanhã em Curitiba contra o Atlético ou seja se vencer o Vasco volta a liderança no campeonato e por sua vez o Botafogo tem 49 se ganhar o jogo atrasado que é contra o Santos e embola tudo ali já está tudo mais do que embolado ainda temos um finzinho de jogo 3 já cresce vamos a 48 é pressão do Corinthians levantamento olha o Adriano subiu o Alessandro joga pela linha de fundo escanteio para chegar ao 20º escanteio Corinthians no jogo Jorge Henrique tem pressa tocou atrás no Danilo Danilo levou para o pé esquerdo fez o cruzamento o toque de cabeça sobre o gol do Botafogo de novo o cruzamento do Danilo e o Paulo André cabeceando sobre o gol finalizações no jogo vamos dar uma olhada no número de finalizações o futebol tem a sua matemática maluca 24 do Corinthians 6 do Botafogo está 2 a 0 para o Botafogo no jogo aproveitou Luiz o primeiro tempo do Botafogo a gente já tinha falado tinha realmente feito um ótimo primeiro tempo principalmente nesse sentido conseguir aproveitar as oportunidades que tinham sido criadas Gustavo no Williams entendeu que não houve falta deixou o jogo seguir bom 46 minutos o Gaciba Elmo meio enrolado o Eric Bandeira daquele lado é o Alessandro meio enrolado também o Alessandro sim mas o Elmo acabou que não nas jogadas capitais acabou dirigindo bem dentro do seu estilo acabou dirigindo bem é o assistente número 1 o Alessandro realmente não estava numa bela noite não ou 2 perdão assistente número 2 Jorge Henrique domina do lado esquerdo adriantar mão levantada pedindo levantamento sumiu para fazer o corte do Fábio Ferreira aí o William tocou ele em cabeça vai o Ramires dividida sobrou no Danilo arrumou para o pau o André Renan defendeu mais uma e Antônio Carlos rasga tirando dali bola sobra com o Danilo Danilo levou para o pé esquerdo levantou para o corte do Gustavo olha a pressão do Corinthians é impressionante o chute desviado no meio pelo zagueiro logo abreu descobriu a posição aos 34 fez o primeiro gol do Botafogo e está lá de zagueiro o Botafogo teve o Cortes expulso Jorge Henrique arremessando Camilo tocou ele em cabeça Paulo André subiu o Fábio Ferreira tirou mais uma Antônio Carlos agora chega rasgando e dá um chutão para o alto Jorge Henrique segue a pressão corintiana aí o Alex faz o levantamento na ponta direita o Willian dominou está marcado pelo Renato aí o Willian pedalou trouxe para o pé esquerdo bateu para o gol e a bola vai sobrar com o Bruno o Thiago que rasga da grande área do Botafogo 47 minutos e meio 2 para o Botafogo Loco abreu e Michael Suell no primeiro tempo 0 para o Corinthians entramos no minuto final e vem o Corinthians apertando vai dominando o Helder de pé direito ele faz o levantamento Jorge Henrique tentou um bocado de cabeça mas fez a falta em cima do Bruno o Thiago ele está marcando a arbitragem torcedor do Corinthians está inconsolável Júnior vitória do Botafogo 2 a 0 Luiz o primeiro tempo do Botafogo realmente beirou a perfeição e depois se defendeu como pode inclusive terminando o jogo com o Loco Abril como quarto zagueiro no momento em que o alto apita fim de papo no Pacaemun 2 para o Botafogo 0 para o Corinthians cai o Ribeiro vitória que embola de vez a parte do alto da tabela e não vamos esquecer que o Botafogo tem um jogo a menos vitória para dar moral para um time que fez um partidaço e que está vivíssimo na disputa pelo título Corinthians segue líder do campeonato pelo menos até amanhã vai torcer a favor do Atlético Paranaense contra o Vasco os jogadores do Botafogo comemoram muito depois do time perder